Estava até falando quando eu entrei na primeira vez. Bom, gente, seja muito bem-vindo todo mundo, tá? E agora eu posso me apresentar, né? Posso voltar para essa parte. Bom, meu nome é Letícia Bartoliê, eu tenho 19 anos, eu sou escritora de livros de romance desde os meus 15 anos. E o meu livro de maior sucesso, primeiro físico, primeiro escrito, primeiro tudo, é esse daqui, que eu me apaixonei pelo meu sequenciador, que gera um pouquinho de polêmica agora, no Facebook, nas redes sociais, mas antes ele não gerava. Já é um ponto, até que a gente pode conversar já já, quando chegar essa hora, que como fazer um livro virar polêmico, como fazer um livro realmente ser conhecido, que as pessoas discutem sobre ele e tudo mais. Bom, eu vou começar falando um pouquinho como eu comecei. Eu não era aquela pessoa que adorava ler, nem a melhor aluna de língua portuguesa na escola, não tinha nada disso. Na verdade, minhas matérias favoritas sempre foram história e biologia. Então, tipo assim, não tinha nada a ver com esse lado. Eu tinha técnica de redação, tinha literatura, tinha língua portuguesa, tinha 500 tipos de português, e eu não gostava muito. Mas nas férias, né, eu tava com 15 anos na época, eu li alguns livros da Saga da Seleção. Alguém aqui já leu? As meninas costumam gostar bastante. E é um livro futurista, é utópico e tal, não tem nada a ver com o meu livro. Mas eu também gostava muito de uma série. E, ó, a Samia falou que sim, muito bom, é muito bom mesmo. Eu gostava muito de uma série e eu entrei no Wattpad pra ler uma fanfic da série. E quando eu vi, né, o Wattpad, eu falei, gente, todo mundo pode postar sua história aqui. Isso é muito legal. Todo mundo aqui conhece o Wattpad? Viu? A Lisa falou que gosta, que adora. Sim, verdade, tá certo, Zias. Todo mundo conhece o Wattpad, né, galera? Bom, vou continuar. Se alguém não conhecer, é só falar que eu explico o que é. Aí, eu vi, né, comecei a ler a fanfic lá, mas eu falei, nossa, mas é muito legal, dá pra eu postar minha história aqui. Eu falei, não, eu nem escrevia na época. Aí eu falei, gente, vou começar a escrever. E começou a surgir as ideias do nada na minha cabeça. E cada dia eu escrevi um livro, tava de férias, eu lembro que eu tava até na casa de praia da minha tia. E eu escrevia, acordava à tarde e escrevia. Acho que já era o máximo, várias histórias. Olha, a Lisa falou que conhece o Wattpad. Gente, como que eu vejo o chat aqui? Deixa eu ver. Ai, achei. Eu conheço o Wattpad. É a salvação de muitos leitores e escritores, jovens atuais. Sim, Lisa, o Wattpad é maravilhoso. Bom, e aí, né, depois de várias e várias histórias, um belo dia, eu tava tomando café da manhã, eu já tava em casa. E eu lembro que tava muito, muito calor. E eu tava lá tomando café da manhã e tal, em janeiro de 2017. E eu tive a ideia da Karina Jordan, do Leonardo Cardoso. Eu surgiu toda a ideia, tipo, em cinco minutos. Eu sabia como seria a história. Nunca mais aconteceu isso comigo. Porém, essa história aconteceu. E, tipo, eu sou muito feliz por isso ter acontecido. Porque eu adorei escrever a história inteira. Adorei escrever o livro um, o livro dois. Adoro conversar sobre o livro e tudo mais. Então, é maravilhoso. E aí, eu comecei a escrever. Só que junto com as outras histórias. Então, eu acabava me perdendo, né? Escrevia nome de personagem errado. Era a maior confusão. Então, eu peguei e falei, não, eu preciso escolher um livro. E, por algum motivo... Já vou falar do Wattpad. E, por algum motivo, eu escolhi essa história. Talvez porque é que eu gostasse mais. Já tinha a ideia pronta. Não sei. Eu simplesmente olhei. E tinha umas seis, sete histórias lá no Wattpad. Que eu já tinha postado alguma coisa. E eu falei, nossa, eu quero... Acho que eu vou continuar essa história. Vou focar nessa. Vou escrever esse livro inteiro e tudo mais. E escolhi. Coloquei o resto pra rascunho. E apaguei. E continuei essa história. Eu me apaixonei pelo meu sequestrador. E comecei a trabalhar. Eu divulgava muito. Eu trabalhava muito. Em cima da história. As pessoas, às vezes, acham que, tipo... Ah, ele é famoso porque o tema é polêmico. Ou qualquer coisa do tipo. Mas não é, gente. Eu divulgava todos os dias, incansavelmente. 500 vezes em todos os grupos de Facebook. Em todos os grupos do WhatsApp. No Facebook. No Instagram. Em todos os lugares que eu pudesse. Eu estava lá divulgando o meu livro. No WhatsApp. Bom, vou explicar o que é o WhatsApp. Pra quem não conhece. É um aplicativo. É um site também, né? De leitura gratuito. Então, normalmente, ele é muito conhecido pelas fanfics. Que é aquelas histórias que a gente escreve com o artista que a gente gosta, normalmente. Tipo, você junta o Jacob de Crepúsculo com a Bela, né? Que é um casal. Pode ser o casal mesmo da ficção. Ou juntar os atores e tal. E escreve uma história. Então, ele é bem legal. Tem muita fanfic. Mas também tem muita história original. O meu sempre foi história original. E aí, é isso. Você posta lá os capítulos. As pessoas vão lendo. Vão votando. Dá pra comentar. Em cada trechinho do capítulo. Então, isso é muito legal. Porque você recebe um feedback quase ao vivo dos leitores. Tipo, você posta. E se você já está com uma base ali de fãs. Eles já lêem. Já vão escrevendo o que eles gostaram. O que eles não gostaram. Se eles estão bravos com o personagem. Isso é muito, muito gostoso. Então, foi assim que começou toda essa história do livro. E eu continuei escrevendo. Eu tenho mais livros escritos. Mas o principal é esse. Esse é o que eu mais falo. É o que eu mais divulgo. É o que eu mais estudo. E ele tem tido um retorno muito legal. Porque as pessoas finalmente pararam de me ignorar nos grupos de Facebook. Porque normalmente quando você divulga um livro nos grupos de escritores e leitores no Facebook. Ninguém responde. Ninguém fala nada. Ninguém comenta. Só que aí um belo dia as pessoas notaram o meu livro. E começaram a comentar. E tudo mais. Tem muito. Muitas críticas. Muito hate. Na verdade. A base de fãs dele foi feita com essa base de críticas e tudo mais. Mas é necessário essas críticas. Porque foi quando eu vi que estava indo para o caminho certo. Porque até então as pessoas me ignoravam. Eu postava alguma coisa. Ninguém falava nada. Agora eu entro num grupo de leitura ou de escrita. Nossa, eu vi o seu livro. Nossa, eu conheço você. Estou doida para ler o seu livro. Tipo, as pessoas sabem quem eu sou e como é o meu livro. Quem é o meu livro. Então, isso é muito legal. Tem gente. Quem aqui é escritor? Conta aí para mim, meninada. Sim, Liz. Os feedbacks dos leitores é realmente a maior parte do Itpad. Muito incrível. E quanto mais comentários você faz os leitores fazerem, né? Não é uma coisa obrigatória. Mas, assim, naturalmente, entre aspas, você gera mais engajamento. Ó, a Liz é escritora, maravilhosa. Esté. Oi, Esté. Como chama o seu livro mesmo? Conta aí para mim. Gente, a Esté tem 14 anos. Ela já está finalizando o primeiro livro dela. Maravilhosa. O livro dela é super diferentão, super legal. Se chama Coroa de Agulhas. Conta um pouquinho da história dele. Esté. Eu adoro. Ver as histórias dos livros dos outros escritores. Deixa eu só ver o que a menina... Ai, eu não vou conseguir escutar o áudio dela agora. Uma escritora. Bom, e aí, deixa eu pensar o que mais. Ah, essa parte, tipo, de publicação físico, né? Eu fui fazendo ensino médio, tive que trabalhar, ficava mais de 12 horas por dia fora de casa e tudo mais, mas continuei escrevendo e divulgando. Publiquei o livro em e-book na época, eu, diferente de muitas pessoas, eu não publiquei na Amazon, eu publiquei pela Hotmart e que vende produtos digitais também. E vendi, né? E vendi, né? O livro na época, as pessoas ficaram bem felizes e tudo mais. E depois eu queria publicar físico, né? Olha a Duda falando, viu? Eu te conheci em um grupo desses, estava divulgando seu livro desde 2017. Sim, gente, às vezes as pessoas acham que eu não divulgava, que eu não fazia o que tinha que fazer, mas... Nossa, eu fiz muito pra ele ser o que ele é hoje. E aí eu tive esse processo de publicação física aí, né? Em 2020, no ano passado eu comecei no finalzinho de 2019 até setembro de 2020, revisando o meu livro, porque eu já estava na faculdade, já tenho trabalho, trabalho com outra coisa. E então, tipo, tinha muitas coisas ao mesmo tempo, eu faço faculdade de jornalismo, importante ponto para se citar aqui. E aí eu comecei, né? Arrumar ele, fiz toda a revisão certinho, melhorei as cenas, aumentei coisas. Porque, assim, eu cresci, né? Eu tinha 15 anos e já estava com 18. Então, e já tinha melhorado muito a minha escrita e tudo mais. Então, eu até escrevo, que é edição exclusiva, porque tem cenas inéditas. As pessoas falam, ah, mas eu já li Notepad. Mas não é, é o mesmo livro e não é, porque as cenas estão melhoradas. Então, tem muita gente que releu e gostou, porque melhorou, tem mais cenas e tudo mais. E eu fiz a capa, eu fiz a diagramação, eu fiz tudo. Porque, tipo, eu queria mostrar até para as pessoas que elas podiam fazer. Porque, às vezes, a gente arruma muito empecilho, sabe? De, ah, não posso fazer live, ah, não posso escrever um livro. Ou, ah, não posso publicar meu livro físico. Ou, ah, eu queria ser uma escritora famosa e não sou. Ou qualquer coisa do tipo na vida, sabe? E aí, aqui foi para mostrar para as pessoas que não existe empecilho. Porque eu fiz a capa, eu fiz a diagramação, eu fiz a revisão. Eu publiquei pela WeClap. A WeClap é uma editora, é assim, é uma editora de autopublicação. Tipo, você manda o seu livro todo na internet, no site. E coloca a capa, tudo a diagramação certinha, tem que estar perfeito. E quando você compra lá, eles imprimem um livro por vez, sabe? Ah, a Amazon faz isso, o Book 2 faz isso, gráficas em todo o país fazem isso também. Mas a WeClap é legal porque, tipo, está online ali, virou uma coisa legal, né? De se fazer. Porém, é só isso. Tipo, ela imprime o livro. Então, não é uma editora, editora que vai divulgar o seu livro, que vai fazer a diagramação, qualquer coisa do tipo. Mas ela é muito legal. E porque, né, abre essa porta, assim, essa impressão fácil. Porque, às vezes, a gente não sabe com qual gráfica ir e tal. E a WeClap está aí para ajudar bastante. Calma aí. A menina está tentando entrar. Quem é? Quem é a moça aí, Cris? Pode falar. Quem é a moça que quer entrar? Quem é? Oi? Como é o nome da moça que quer entrar? Ah, é Isadora. Ela é escritor. Ela falou que ela estava vendo só ela. Eu acho que ela nem clicou em quero participar. Deixa eu ver. Isso. Eu falei para ela. Tinha uma eugênia tentando entrar aqui. Ah, e ela pode. Ela é escritora. Ok. Então, deixa eu falar para ela entrar. Porque eu não aceitei. Eu não sabia. Eu vou falar para ela entrar de novo. Ela é uma escritora. Nossa, fiz live com ela esses dias. Não. Ela deve ter desistido. Não deixa ela entrar. Mas eu já avisei que ela entrou novamente. Falei para ela. Depois eu te conto o rolo que deu para você ter sido expulsa agora. Ai, ai. Bom, Eugênia pode entrar. Isadora pode entrar. Tá bom? Pronto. Eu nem sei onde eu estava. Vai, o clap é isso. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre o clap, só falar aqui. Gente, se vocês tiverem perguntas, eu odeio ficar falando, falando, falando. Pode falar também. Então, eu vou abrir aqui para o bate-papo. Pode abrir. O Aziz, que levantou esse questionamento. Aziz, boa noite. Seja bem-vindo. Você tem algum outro questionamento para a nossa querida Letícia? Boa noite. Me chamou Aziz. Eu queria saber quanto ao processo de, por exemplo, a pessoa saber quantas pessoas de fato leram a obra. Você disse que no seu virtual, no WhatsApp, lá, 900 mil leituras. Foi isso? Eu queria saber se isso seria de fato pessoas lendo até o final ou seriam, no caso, pessoas que clicaram, leram algumas páginas e saíram. Tem como saber se de fato leram até o final? Dá para ver. No WhatsApp dá para ver. Eu posso ver agora até. Deixa eu te mostrar. É assim. Dá para você ver em cada capítulo a leitura que teve. Então, é bem legal. Mas, tipo, por exemplo, eu dou uma dividida, sabe? Tipo, 964 mil leituras. Tinha 100 capítulos. Então, dá uma média de 90 mil leitores. E que alguns podem ter se perdido no meio do caminho, né? Tipo, perde o livro. Porque o problema do Hotpad é esse. Você fica sem postar, você perde o leitor. Porque ele esquece da sua história e ele vai ler outra. Então, a parte ruim do Hotpad é essa. Creio que seja que nem no Instagram, né? Porque, por exemplo, quando a gente segue uma pessoa lá no Instagram, uma página, assim e tal. Se a gente deixar de curtir, deixar de interagir e tal. Essa página, ela vai acabar, sabe? Não aparecendo mais no nosso feed de notícia, né? Aquela questão lá do algoritmo levar para a gente. É verdade. No Hotpad, eu tive contato com o Hotpad em 2017, 2016. Eu iniciei a leitura lá de uma obra chamada, parece que Filhos da Luz. Você conhece? Não conhece. Acho que é essa obra. É uma obra lá que ganhou bastante leitores e tal. Inclusive, ela ganhou um dos prêmios lá de Best Leitor. As pessoas liam bastante. Olha lá, a Stephanie falou que, de fato, é um Filhos da Luz muito bom. Ela é uma Hotpad. Demais. Ela é super... Pois bem, aí parece que recebeu o prêmio e tal. E vocês têm alguma coisa a falar acerca desses Best Leituras, sabe? Assim a gente fala Best Seller, no caso, é recorde em vendas. Aí, quanto a no Hotpad, tem algum nome? O que você tem a falar para a gente sobre isso? Olha, eu cuidava muito da parte do... Boa pergunta, hein? Olha, gente, gente pensante. É ótimo responder as perguntas de gente que... O que que acontece? O Hotpad tem aquele prêmio, né? O Artes e tal. Só que até hoje a gente não sabe, vamos ser sinceros, como eles chegam a essas conclusões, sabe? Tipo, qual é o livro? Porque às vezes as pessoas falam, ah, é por leitura, né? Tipo, ah, é o que os mais famosos ganham. Só que a gente já descobriu que não é. Porque, tipo, até o meu, quando eu estava... Eu só tentei participar uma vez, porque eu nunca lembro de cadastrar o livro, mas eu... Na primeira vez que eu tentei, o livro estava, tipo... Eu comecei em fevereiro e esse concurso, tipo, é para se cadastrar em setembro, assim. Então, ele estava super em alto o livro, ele só ficava em primeiro lugar e tal. Tem o ranking no Hotpad também. E aí, é... Eles... Aí as meninas falavam, não, é por leitura, vai... O seu vai ganhar, porque é isso. Só que o meu era... Tinha 500 mil leituras em meses e não ganhou. E aí tem alguns livros que ganham que a gente, tipo, fala, nossa, mas o tema dele é tão igual da outra pessoa, porque a outra pessoa não ganhou. Então, tem uma discussão aí nos escritores que a gente fica, como que sabe que ganha? Não é meio que por ser bom ou por ser ruim, sabe? Ou, tipo, ter leitura ou não ter... Eles meio que decidem. É o que eles querem. Não sei se... Eu pergunto aqui para depois passar para o pessoal. Qual é a sua experiência aí, no caso ali? Porque no virtual a gente tem... Você disse, né? Que dá para ver quantos leitores, de fato, leram aquela obra. Eu queria saber qual é a sua experiência, ou então... O seu pensamento sobre... Lá você podia ver, no Hotpad, no virtual, você podia ver quantas pessoas leram, de fato, a sua obra. E nessa versão física, como é que você pensa? O que você sente? Olha, eu... Eu sou eu que venho, né? Todo... 99% dos livros passam por mim. É só se alguém comprar no site da WeClap, meio que errado, meio perdido. O livro que foi para a menina do Japão, ela comprou direto na WeClap, que ela comprou e o cara repassou para ela. Mas os outros livros, eu compro e eu que faço, sabe? Porque eu gosto de entregar autografado. Então, eu tenho o nome de todo mundo. Eu sou super... Eu sei certinho o que é. Eu acho que, assim, o livro estava meio esquecido no rolê, porque eu tinha parado de divulgar. Porque eu já tinha escrito outros livros. Ele aumentava as leituras lá no Hotpad. Mas eu nem... Mas eu não estava mais nesse foco. Eu estava fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. E aí, acabou que quando eu comecei a repostar ele, começou a gerar polêmica. Então, tipo, eu vendi... A maioria dos livros que eu vendi nem foi por... Tipo, para as meninas que já leram e tudo mais. A maioria foi para esse povo que surgiu por causa da... Das polêmicas no Facebook. Então, isso é bem engraçado. Porque as pessoas já chegam, tipo... Ah, eu vi o seu livro. Tipo, já pronta para comprar, sabe? É diferente. É engraçado. Mas é bem interessante. Ok. Boa noite. Então, nós estamos na 28ª edição do Bate-Papo, uma sala das ideias. Hoje, com a presença de jovens escrituras. Nós queremos pedir desculpa, né? Pelo ocorrido há pouco na sala. Inclusive, a Eugênia havia só citado, mas a gente não sabia. Por uma questão de segurança. E só em seguida, nós aceitamos a sua participação. Seja bem-vinda. Jornalista Julimar, se você tem alguma pergunta a fazer para a nossa escritura. Aliás, a sala hoje está cheia de escritoras. Boa noite, Julimar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. 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 Você dá um e-book para a pessoa, dá um treinamento grátis, alguma coisa grátis para a pessoa começar a te seguir, começar a confiar em você, né? Ela nunca vai comprar lá de cara. Mas eu vendi o e-book, acho que em 2018, em 2018 eu publiquei o e-book. Então, eu fiz esse trabalho com o e-book, a venda do e-book, depois virou para o livro físico, né? Para investir no livro físico. Então, foi isso. Uma pessoa que até os comerciantes locais ajudaram foi a Lisa, que estava aqui na live. Os comerciantes da cidade dela e tal fizeram todo esse trabalho de financiamento e tudo mais. Eles compraram antes, essas coisas assim, para ajudá-la. E é bem legal. Mas no meu caso, eu não fiz nada disso. Eu já fui logo para a venda e aí eu deixei o dinheiro guardado e fui vendo o que era melhor, o que a editora é melhor, porque às vezes as pessoas acham que o melhor é publicar por editora. Mas nem sempre, gente, porque o contrato que você tem que fazer com eles dá um medo no coração, que vocês não têm noção. Porque, assim, ah, eles podem, muitos podem fazer tudo o que querem, sabe? Com o seu livro, pode virar filme, pode virar tudo. E você não vai ganhar nem financeiramente para isso e eles podem mudar a obra. Tem muitas, então, eu fiz essa parte, eu optei pela independente e agora, na verdade, eu indico para todo mundo essa publicação independente. Ok, obrigado. Samia, você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer para a nossa escritora? Eu tenho, já que ela falou, sobre essa parte dos direitos autorais, no caso de uma, na hora que tu vai fazer o contrato com a editora, tu ainda tem alguma aposta sobre o livro depois? Depende muito a editora, sabe, querida? É tipo uma coisa, você tem que ler, sabe, o contrato? E outra, eles não vão falar logo de cara, entendeu? Primeiro, por exemplo, tem as grandes editoras que 90% das pessoas, 99%, assim, não vão conseguir, mas tem gente que consegue, é só precisa de uma estratégia para isso. Só que também a pessoa detém, sabe, direitos. Para você ter noção, os royalties têm em editora que é tipo 3% você ganha em cima do livro, entendeu? Em cada livro que vende, dá uma quebrada, sabe? Tipo, você vai, faz todo o trabalho, não sei o quê, você tem que ir nos eventos e tudo mais. E o retorno que você tem, eles falam, o primeiro livro você só recupera o que investiu, não ganha, sabe, um real. Então, tem muito isso e aí essa parte dos direitos autorais, depende como está em cada contrato e depende como é cada editora. Tem uma editora que nem é daqui do Brasil, que queria o livro, aí eu li o contrato e tal, blá, 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 só que no final das contas, está lá. Eles podem transformar em filme e o que você vai ganhar é tanto, já está definido, sabe? Eles podem virar, pode virar novela, pode virar série, pode virar isso, isso, isso. Eles podem vender para outra pessoa e tipo, você vai ganhar para sempre, sabe? Mais uma porcentagem e meio que, tipo, se a pessoa pode decidir se é novela, série ou filme, pode dar para outra pessoa ou acaba os seus direitos, né? Tipo, você não tem muito o que reclamar porque você assinou o contrato. Eu vi... Eu tenho aqui uma outra... Você tem outra pergunta, Samia? Aham. É que eu vi há um tempo atrás, acho que foi The Witcher, que ele vendeu os direitos autorais do livro muito barato e depois o jogo foi um sucesso. E no caso tem essas possibilidades de, no caso, como tu disse, depende do contrato, né? Então, se tu for por um editor independente, então pode, sei lá, vir uma proposta de fora. Aí, nesse caso, será que também eles vão querer comprar dessa forma, de dando só uma porcentagem pequena do livro? Sim. Normalmente, quando você tem a ideia, você não ganha, né? Tipo, dinheiro por essa ideia, assim. Ganha, mas, assim, tem que ficar muito famoso mesmo, porque você vai ganhar sempre essas porcentagens de royalties, que é tipo 5% e tudo mais. Mas, assim, é igual você falou. É igual o meu livro, por exemplo. Eu optei por não fazer nada, porque eu falei, gente, acho que ele é muito bom, né? Se a editora de outro lugar tá querendo, ele é bom. E aí, eu vendo, né, pra ela. E aí, imagina? E aí, tipo, eu não vou fazer nada, sabe? Não vai ser mais meu. Então, eu fiquei meio que pro pé atrás. Eu acho que quando é questão de filme ou série que já vira, tipo, ah, esse livro é meu. Porque, tipo, a Oi Clap, ela não tem direito nenhum sobre o meu livro, entendeu? Se eu quiser... Porque ela não fez nada sobre ele, sabe? Ela não trabalhou em cima dele, não fez nada. Porém, né? Só imprimiu. Eu paguei, tipo, pra imprimir. Eles imprimiram. Só que aí, por exemplo, se vira filme, eles têm muito direito de, tipo, optar por tal cena, não cena, mudar o roteiro e tudo mais. Por isso que muitas histórias, quando a gente vai assistir o filme, se perdem, né? Tipo, não é mais a mesma coisa. E é isso. Eles têm os direitos, sabe? E é uma venda de uns direitos autorais. Porque, por exemplo, é a Seleção mesmo, que a gente até falou no começo. Tinham vendido pra um... Sei lá que canal era aquele. Acho que é um canal que faz série lá dos Estados Unidos. O primeiro capítulo... Acho que não era nem o primeiro capítulo. Era, tipo, um trailer. Eles fizeram. E, tipo, já tinham mudado totalmente a história. Não tinha nada a ver com o que a gente leu nos livros. E aí, eu não sei se deu errado. E, por isso, eu não sei se a escritora conseguiu ir lá e tirar e falar, tipo assim, eu não aceito. Ou se eles não quiseram, porque viu que ia ficar ruim. Não sei qual foi esse contexto. Tem que pesquisar mais. Mas agora parece que a Netflix vai fazer. Então, mas assim, querendo ou não, é uma venda de direitos. Sim. Gilvaldo, só... Só falar pro Gilvaldo que a Denise é diretora de uma escola aqui em Santa Catarina. Ela vai entrar, tá? Como é o nome dela? Denise. Certo. Alguém conhece aqui a Agnaldo? Ah, não. Não sei. Ok. Letícia, escritura Letícia. Oi. Pode falar. Há pouco, a Elisabeth, a escritora Elisabeth, ela falou que, assim, dega a você a inspiração de ter escrito, né? Meu Deus. Então, assim, a pergunta é, você se deu conta dessa sua responsabilidade? Você está à frente de inspirando jovens escritoras como você? Como é que você lida com isso? Ou você ainda não se deu conta disso? Olha, com 15 anos eu não tinha noção disso, mas provavelmente eu já influenciava, assim, muitas pessoas. Já... Ai, meu Deus. Já... É... Incentivava, né? As meninas. Até o meu canal do YouTube é com essa ideia, mas acho que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Tipo, eu só simplesmente fazia, não tinha essa coisa e eu me pressionava um pouco, porque eu achava que, tipo, ai, escrevi e agora eu preciso publicar correndo e agora eu preciso fazer isso correndo e agora eu preciso... Nossa, morria porque tinha que chegar, tipo, até o dia que eu queria, quantas leituras eu queria. Então, tinha um pouco de... Mas pressão comigo mesma, ninguém fazia essa pressão. E acho que aí eu ficava, tipo, assim, ai, tá todo mundo esperando que, tipo, dê certo. O livro vai dar certo quando está físico. E não é exatamente assim. O livro dá certo desde o dia que você escreve capítulo 1. Começou o livro, né? Já... Já tá tudo certo. Já tá tudo dando certo. E... Eu não tinha muita noção, mas agora, atualmente, as pessoas me mandam muitas e muitas mensagens. Nossa, você é minha inspiração. Você me inspirou. Terminei meu livro. Por daquela coisa que você me falou. Voltei a escrever meu livro depois que vi o seu. Porque ela tinha medo, né? Que o livro dela geraria polêmica e críticas e tudo mais. Então, agora, eu sei, né? E eu achei linda a Lisa falar isso, porque eu acho que eu nem ouvi. E ela... Eu nem imaginava, por exemplo, sabe? Porque, tipo... Na verdade, eu meio que me inspirava por ela. Porque, tipo, ela é bem mais nova. E, tipo, ela escreveu o livro bem mais nova. E ela publicou bem mais nova. E, tipo, ela já fazia... Ela já trabalhava na rádio. Ela já fazia palestras na escola. Nossa, era demais. Então, eu me inspirava nela. Isso é uma grande questão, né? A gente sempre tá inspirando as pessoas. Mesmo quando a gente não percebe. Então, por isso que a gente não pode nunca desistir. Porque a gente tá inspirando. Então, tipo... Hoje, me deu uma coisinha. Tipo, ela... Ai, eu me inspiro tanto em você. Não sei o que você é a minha inspiração. Eu... Meu Deus, como assim? Calma. Mas é isso mesmo. Ok. Obrigado. Alana Vidal. Boa noite. Você tem alguma pergunta? Algum comentário? Fazer aqui? Boa noite. Tá bom pra me ouvir? Sim, sim. Oi. Eu queria saber se... Pra publicar um livro, precisa necessariamente ter mais de 18 anos. Sim, eu toco. Linda. Bom, não. Não precisa. Nem no iPad. Nem pra publicar na Amazon. Deixa eu pensar o que eu fiz. Eu acho que eu tive que colocar a conta do banco da minha mãe. Só isso. Na Amazon. E... Porque eu não podia colocar a minha. A minha não funcionava por algum motivo. Na Hotmart, eu sei que acho que tem que ter 16. Mas isso não é bestilha. Você publica na Amazon, dá tudo certo. Você põe o CPF de outra pessoa. E físico, não. Nenhuma. Imagina. Eu tava... Nossa, eu queria... Com todo o meu coração publicar em 2017, assim. É que eu, tipo, terminei pra ir em junho. Eu era afobada. Pra maio, eu terminei e eu tava desesperada. Mas você pode, sim. A partir do momento que você escreve com a editora, também você pode. O máximo que tem que fazer, às vezes, é a sua mãe assinar. Coisas do tipo. Ou se você tiver 16 anos, pedir aquela... Eu esqueci como chama. E você, tipo, vira maior, gente. Emancipação. Emancipação. Aí, no máximo... É. Isso. Emancipação. Pra você escrever... Ô, Liza, você fez como? A sua mãe assinou? A Liza assinou com a editora Feliz. Inclusive, existem editores que publicam livros infantis, como o meu livro. A minha mãe assinou. Viu, ó. A Liza foi a mãe dela que assinou. É isso. Eu publiquei com 16, assim que eu fiz 16, ano passado. E foi a minha mãe que assinou. Eu entrei em contato com a editora, mantive contato. Mas, na hora de assinar o contrato, é com o CPF e assinatura da minha mãe. Normal. Não tem empecilho de idade. Tanto a editora Feliz, que foi a que publicou o meu livro. E tem a editora Clube da Cultura, que é do mesmo proprietário, mas é voltado pra livros infantis. Então, a idade não é empecilho nenhum. Você já pode começar a escrever e publicar o seu livro agora. Ai, gente. Tem até uma coisa. É verdade, Liza. Tá certíssima. A Sofia falou que não tava conseguindo entrar, mas a Sofia é filha da Eugênia. Talvez elas estejam assistindo junto. A Sofia tem 9 anos. Eu entrevistei ela na live semana passada. Coisa mais linda do mundo. Escrevendo um romance adolescente por 9 anos, Liza. A gente acha que a gente era prodígio? Imagina. Coisa mais linda. Você tinha que ver ela respondendo as perguntas. A live tá salva lá no meu Instagram. Foi maravilhosa. Eu tenho certeza que em breve ela vai publicar esse livro na Amazon físico. Porque, nossa, ela já tem legião de fãs, a menina. E ela fala muito, muito bem. Incrível como ela mesmo falou bem. Olha, deixa eu só ver uns comentários aqui. As lives da Letícia no Instagram são ótimas. Diversas dicas que me ajudaram muito. Sim, eu faço lives todos os finais de semana com escritores. Então, esse é o foco. É ajudar, sabe? É, tipo, entrevistar o escritor que tá lá. Divulgar o trabalho dele. Mas também dar dicas. Porque as pessoas me perguntam muito. E eu não consigo responder no mensagem. Tipo, hoje eu até respondi. Ajudei duas pessoas. Mas é difícil. Porque você perde, tipo, uma, duas horas com cada pessoa. E aí não dá. E aí na live você já acaba respondendo pra, tipo, 20 pessoas. 100 pessoas de uma vez. E fica salva. A pessoa pode rever. Tem várias pessoas de outros países que vêm. Tem a Jasmine, que é de Moçambique. E ela falou que lá ia ser meia-noite. A hora que a live começava aqui. Que ela não ia conseguir assistir. Mas ela sempre vê depois as lives que fica salva. Isso é bem legal. Aí a Eugênia falou que eu sou uma menina inspiradora. Aí a Elisabé... Ah, eu já li o dela. E aí a Eugênia falou que elas estão juntas. Então, a Sofia também está aqui, né, Sussu? Bom, gente. Próxima pergunta. Eu vou chamar aqui o Leocário. Boa noite, Leocário. Você vê se o Leocário tem algum questionamento. Boa noite, professor. Eu estava tentando entrar aqui várias vezes. Mas eu tive um problema na sala. A gente ficou muito receoso aqui. Boa noite. Boa noite, professor. Meu Deus, me pegou desprevenido. Eu não tinha nenhuma pergunta formulada pra perguntar pra ela. Mas, assim... Ai, deixa eu ver aqui. Toma aí. Pode falar. Tudo bem. Então, quando você... Quando você se concentra... Quando você pensa, eu vou responder a Eugênia aqui. Rapidinho, ó. Ah, bom. Vou colocar uma pergunta aqui. Isso. Eu vou jogar aqui uma pergunta, Letícia. Pra todos os colegas de escritura também. Responder. A pergunta é a seguinte. Vocês sentem uma espécie de jovens escritores formando uma tribo. Como é que é a relação de vocês, enquanto escritora, com os outros escritores, aqueles já chamados veteranos? Olha, eu não tenho muito... Na verdade, assim, no começo, eu acho que a única escritora que eu tinha contato mesmo era a Lisa, sabe? Né, Lisa? Que a gente tem contato desde 2017. Mas... 2018, no máximo. Mas, assim, a gente é... Não, 2017, certeza. A gente era muito amigo e tal, mas dos outros, eu só comecei a ter contato ano passado. Então, eu tenho poucos meses de, realmente, contato com os outros escritores. Mas os mais velhos, assim, com mais de 30 anos, 40... Muitos estão começando também. Então, eles não olham a gente com um olhar ruim. E elas me ajudam demais. As meninas me ajudam, me defendem nos comentários. Me ajudam quando eu preciso de alguma ajuda. Então, é bem legal. Eu faço lives com as meninas também. Meninas que eu digo, mas elas já são mulheres de 40, 50 anos. E é bem legal, assim. É uma troca bem legal. Eu não me sinto nem pressionada. E nem com medo delas. Tipo, ah, que o pessoal vai ler o livro delas e não vai ler o meu. Nem nada do tipo. Eu dou dicas pra elas. E elas dão dicas pra mim. Tipo, uma escritora estava com dificuldade de entrar no shopping, fazer toda essa parte pra vender os livros. E aí, eu ajudei ela. E ontem eu precisava de ajuda. E aí, eu pedi ajuda pra ela. Então, tem um contato bem legal. Pode levar. Olha, eu não escrevi nenhum livro ainda. Depois de... Deixa eu pensar assim. De criar. De ter realmente mais público, assim, fora do Outpad. Eu não escrevi nenhum livro. Mas eu acho que eu não tenho esse negócio de realmente agradar. E simplesmente vou escrever o que eu quero. Eu tenho a ideia e escrevo. Claro, tem algumas ideias que às vezes não é o momento de eu escrever. Por diversos fatores. Às vezes, algumas eu não estou pronta pra escrever e tudo mais. Porém, eu não tenho esse empecilho. Como eu não imaginava que nem o que era ser famosa. Nem ter leituras com minha página e tudo na sequestrador. E eu ler o livro mais famoso. Acho que não tem muito. Acho que se a gente pensa agradar... E deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre a gente agrada, sabe? É uma coisa complicada agradar as pessoas. Porque os leitores, alguns assim... A internet, em geral, fica arrumando muita briga, picuinha. E fica falando muito mal de vários temas de livros que eu acho maravilhosos. E isso... Como que eu posso dizer? Não tem como agradar, sabe? Tipo, sempre vai ter aquela parte que critica. Então, acho que não tem isso. O livro vende porque a sua divulgação é boa. Não importa sobre a história, na verdade. Quase isso. Se a divulgação é boa, vende. Ok. Vamos chamar aqui a outra Letícia. Letícia Osório, da Pesco. Boa noite, Letícia. Letícia. O que você está dormindo? Alcino Miller. Deixa eu só responder a Eugênia aqui. Que ela fez uma pergunta no chat. Você acha que para a Tupia de nove anos é muita pressão lançar um livro para a cidade? Já que é um mundo cheio de críticas? Eu diria, eu não acho. Eu acho que ela se sentiria realizada. Não acho que seria pressão. Eu acho que você vai ter que filtrar. Talvez não deixá-la ler os comentários. Talvez você seja a responsável. Mas até o livro dela eu não achei nada de mais. Só falta alguém achar alguma coisa de mais no livro dela, né? Uma criança de nove anos. Mas eu acho que não. Acho que vai ser importante para ela. Eu só vejo o motivo de alegria em crianças que com dez anos conseguiram publicar um livro. Nem que seja de brincadeira, assim, do escola. As crianças ficam honradas. Eu tenho uma imã de uma das minhas amigas, né? A menina tinha uns dez anos. E ela publicava livro pela escola no final do ano. E dava muito certo, assim. Se sentir elizongeada. Eles faziam aquela noite de autógrafo para os alunos. Era muito legal. A criança se sente importante. É muito, muito importante fazer a criança se sentir especial. É, Eugênia. Não. Imagina. Faz isso. A Letícia ia falar? Ou ela não... Não, eu creio que não. Eu vou chamar aqui o Max. Eu não sei se o Max se encontra na sala. Boa noite, Max. Oi, eu faço. A Letícia chegou. Letícia, Laura, eu estava passando café. Eu estava tomando remédio. Oi, Letícia. Você tem algum questionamento para a nossa candidata? Eu tenho. Uma pergunta para a minha chata. Letícia, você como escritora, como é que você vê a questão da leitura na nossa sociedade brasileira, que não é muito... As pessoas não leem muito. Como é que você vê em relação a isso? Oi, Maria. Ou o seu livro é bastante bonito? Olha, eu acho que é tudo muito... É perspectiva, sabe? Eu faço jornalismo. Então, a gente aprende que as palavras a gente usa como a gente quer. Se a gente quer falar que tem muitas pessoas fazendo aquilo, a gente fala milhares. E aí, tipo, para duas mil pessoas. 20 mil pessoas. E aí, 20 mil pessoas, tipo, no Brasil, é nada pelo tamanho da população. Ou 20 mil pessoas no mundo, né? Então, quando fala dos leitores, a gente fala que tem poucos leitores. Mas, mesmo assim, pouco ainda é muito. E, né? Então, assim, tem público, sabe? Para vender. Eu acho que, assim, a gente tem que... Cada dia as pessoas estão tendo mais acesso, porque está ficando mais fácil. A gente só pensou que eu comprar o livro físico, mais caro e tudo mais. E agora tem muita, né? Tipo, você paga lá o Kindle, você lê quantos livros você quiser na Amazon por, tipo, 20 reais por mês. Então, tem muita mais. Você tem um consumo maior. No meu livro, o meu foco foi esse de pessoas que não liam, principalmente meninas. Porque eu era essa menina, tipo, a menina que eu estudava numa escola, né? Particular e tal. Uma escola ótima, que eu amava e tal. Mas os livros que eram colocados eram livros, tipo, você tem que ler, pronto, acabou, entendeu? Livros que você olhava e falava, pelo amor de Deus, que livro mais chato. Eu não gostava. Então, tipo, eu lia, porque eu era obediente para as regras da escola, mas não gostava. Então, demorou para entender que eu podia gostar, porque aí eu lia A Culpa é das Estrelas, aí eu lia A Seleção, e aí eu vi que eu poderia gostar de ler. Então, o meu foco, por exemplo, que as pessoas se assustam. Ai, meu Deus, esse título. Me apaixonei pelo meu sequestrador. A menina que não lê, ela vai ler esse título e ela vai ter curiosidade de ler. Então, é mais importante a menina começar a ler esse livro e depois ler os outros do que nunca ler nada, porque nenhum vai chamar a atenção dela, porque ela nem sabe o que é bom e nem o que ela está perdendo. Responde? Verdade. Porque além da questão das pessoas não lerem muito, como você falou, a questão do livro físico, eles realmente são mais caros. então, aí junto, tudo isso, aí as pessoas realmente, no livro, chamado Os Pedestres, realmente eles estão, tem muitos disponíveis, mas eu prefiro o físico, mas a leitura está bem disponível, ela está bem divulgada. Eu acho que ficou mais fácil, sabe? Tipo, você pode ter aquele, a gente ama os físicos e tal, mas não vai, tipo, hoje eu não tenho dinheiro para comprar um físico, eu não preciso não ler, eu posso ler na Amazon um livro por R$2, se eu não estiver pagando o Kindle, todo mês tem e-books por R$2, tem vários e-books de graça todo dia na Amazon, então, tipo, é muita, tem esse acesso, sabe? E, assim, é uma coisa meio cultural isso ainda, de algumas pessoas, eu não sei quanto, tipo, mostrar isso em probabilidade, números, mas, por exemplo, eu esses dias estava com uma leitora, ela simplesmente chegou em mim, falou, eu não conheço a escrita, mas eu quero comprar o livro físico, isso é quase um milagre, as pessoas querem e-book, querem ler notepad, querem saber tudo sobre sua vida, antes de comprar o livro físico, e ela não, a Esté também, que estava aqui na live, ela também foi assim, eu nem conhecia ela, e, tipo, ela comprou o livro, foi super rápido, e essa menina também, e ela me mostrou a biblioteca que ela tem em casa, então, a cultura dela é, tipo, normal investir o dinheiro nos livros, sabe? Ela não teve nenhum empecilho de não comprar o livro, e aí é uma cultura, né, tipo, de, ela investe nisso, ela acha importante, talvez ela não viaje, mas ela lê todos os livros que ela quer, todo mês, sabe? Tipo, essa troca, que em alguns momentos a gente tem que fazer, se é o que a gente, o que importa para a gente, né? Então, tem isso. Verdade. Obrigada. Obrigado, Max. Boa noite, Max. Boa noite, professor, boa noite a todos. Hoje eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, estou aqui apenas ouvindo o que tem sido colocado. Agradeço as considerações suítas pela Letícia e parabenizo pelas falas que as falas que eu tenho antes. professor? Professor? E o Carlos? Eu tenho uma pergunta para a Letícia, né? Bom, eu ainda não li o livro, mas assim, pelo título, eu já gostei, tenho curiosidade de ler, vou comprar o livro também. Eu já gostei, assim, pelo título. E minha pergunta é, qual foi a tua inspiração para poder escrever esse livro? Olha, eu até tinha comentado, né? Já estou até respondendo essa pergunta aqui, que acho que está no chat, deixa eu confirmar. É... Eu nunca fui uma... É sua mesmo a pergunta no chat. Eu não tinha essa ligação, sabe, com a escrita, e eu nunca tive ligação. Às vezes as pessoas falam algumas coisas que eu fico... Mas não é verdade, porque eu não tinha nenhuma ligação. Eu sempre fui aquela pessoa, gente, que para assistir um filme, vejo a faixa etária, vejo isso, vejo aquilo, será que eu vou gostar? Não assisto isso, não assisto aquilo. Eu sou super, tipo, ah, gosto dos filmes mais leves possíveis. Não que eu, tipo, sou contra os outros, cada um assiste o que quer. Mas eu sou super, gosto de uma água com açúcar, ali um romance, High School Musical, estou adorando. Então, eu não tinha esse contato, né? De tipo, ai, meu Deus, não vou... É... Vi isso em um filme, ou, tipo, vivo perto de algum criminoso, ou qualquer coisa do tipo. Então, não teve essa inspiração, foi simplesmente, estava tomando café da manhã, e surgiu a ideia, e eu escrevi inteirinho. Karina Jorda, a menina Patricinha, da elite de São Paulo, muito, muito chata, muito má, e que vai ser sequestrada, mas não é um sequestro, tipo, alá, sequestro de verdade, é um sequestro, tipo, bem simples. Até porque eu acho que eu nem sabia como escrever um sequestro, né? Na época, tipo, era um sequestro bem cômico, é engraçado até. Eles são... Ela tem os comentários dela, sarcásticos, os comentários da Karina Socorro. E aí, né? Ela conhece o Leonardo Cardoso, ele é filho do maior criminoso, né? Tem toda aquela coisa de um romance proibido e fica toda essa coisa. Ela quer voltar pro mundo dela, né? E tem todos os mundos muito diferentes, os lugares que ela frequentava, quem ela conhecia, as viagens que ela fazia, quem ela era. Então, é bem legal esse conflito de mundos e tudo mais. E eu escrevi, acho que porque eu queria escrever, tinha 15 anos, queria ser boa em algo, e aí eu... Eu já até tocava ver um celo e tudo mais, fazia aula de canto, já tinha feito aula de teatro, aula de dança e tudo mais, mas no que eu mais me encontrei, assim, pra ser boa, tipo, rápido, né? Vamos dizer assim, foi no mundo da escrita. Deixa eu só responder aqui as meninas que estão perguntando no chat. Deixa eu ver. O Giovanni perguntou, qual a parte mais fácil da escrita e difícil pra vocês? Olha, eu acho que quando a cena tá bem imaginada, você consegue passar pro papel. Eu não sei quais cenas foram difíceis. Acho que às vezes a gente se perde muito no meio pra escrever, que a gente dá aquele medo de se perder no rumo da história. O fim, às vezes, dói. O fim, às vezes, faz chorar porque a gente não quer escrever e ao mesmo tempo quer. Mas é fácil, assim, porque é um momento que você tem que abrir. Eu indico isso pra todo mundo. Eu indico a escrita pra todo mundo. Você pega e começa a escrever o que vier na sua cabeça. Às vezes vai sair um texto, às vezes vai sair um poema, uma música, uma história, o início de um capítulo, alguma história que você vai escrever dez anos depois. Mas é... Não consigo encontrar uma parte difícil. mas talvez por eu ter facilidade. Eu não sei o que as outras meninas acham se elas puderem responder também. Agradeço, viu? Estéia, Eugênia, Elisa. Vamos aí. Soraya. Ó, a Soraya falou que é uma realização e ótimo incentivo para a Sofia. É mesmo. Tem que escrever. Tem que deixar a menina publicar. E quanto ao livro e seu conteúdo? Você tá falando da parte que eu falei do seu marketing se for bom, vende, né? Tem livros ótimos que não vão vender porque não tem um bom marketing, uma boa divulgação. Entendeu? É muito do autor, de como ele se porta com o mundo, sonho, crenças, valores, se ele tem essa pegada de aparecer, de mostrar para o mundo, se ele tem medo das críticas. Tem várias coisas que entram aí que fazem o livro ser lido ou não ser lido, né? E, assim, o livro pode ser ótimo, mas não vai chegar na mão das pessoas por motivos do próprio escritor, sabe? Ele não tá liberando essa energia para o livro ir. Então, assim, é ótimo. Indicação, bem de livro, o conteúdo, é importante. Mas, assim, tem livros ótimos que não são. Não te perde mesmo a gente ver as pessoas aí que eu amando muito. Que não chegam a 100 leituras e que não sei o quê. e choram e tal. Mas é isso, a divulgação, o mais importante é a divulgação. Tem livros que, talvez, para algumas pessoas não sejam considerados tão bons ou são mais simples mesmo e chegam a milhares de leituras, milhares vendidos, um milhão, best-seller e tudo mais. Soraya, Letícia, você pretende ser escritora para o resto da sua vida escrevendo histórias maravilhosas? Obrigada pela parte de escrevendo histórias maravilhosas. Olha, eu pretendo, né? Eu pretendo fazer muitas coisas, mas eu acho que escrever é uma coisa assim que dá para você levar com as outras coisas, sabe? Você consegue escrever e são partes, né? O livro todo é um processo, meu Deus do céu. Tudo é um processo. Tem a parte de você criando a história, tem a parte de você escrevendo, tem os meses de você divulgando, tem os meses, é tudo uma estratégia ali, mas é coisas que dá para fazer, né? Tipo, hoje, por exemplo, eu sei que eu estou falando do livro, isso é sobre o livro, né? Mas assim, de manhã trabalho uma coisa, de tarde outra, fui para o meu treino e tudo mais, então, consigo fazer várias coisas, então, eu acho que eu consigo, né? Fazer isso. Bom, eu só vou responder, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Elisabeth, o Atpet também está ajudando muito a introdução da leitura na adolescência, muito, Lisa, muito. Vi várias vezes suas divulgações, decidi comprar e amei. Ah, Esteve, você é maravilhosa. Julie Mário, eu não sei o que ele falou, ah, publicou muito cedo lá em Teresina, há nove anos, viu, Eugênia? Deixa eu só publicar. Como você disse, o tema é polêmico, se não me engano, recebe o nome Síndrome de Tocomo. Como você lida com hate? Então, assim, Síndrome de Tocomo, as pessoas falam muito sobre isso, mas eu não, nem sabia que existia, né? Quando eu escrevi um livro, então, tipo assim, não tem embasamento nenhum, porque a ideia foi pronta e foi totalmente escrita e ninguém tinha me falado isso. E, tipo, meses depois do livro já escrito, uma menina me falou, mas foi uma, e todos esses anos no Atpet, ninguém nunca falou nada. Foi exatamente depois que publicou o físico em outubro, que começou a su... blá, blá, blá. E aí, começaram a falar que era a romantização da Síndrome de Tocomo. É assim, é muito difícil, porque o que é um relacionamento abusivo? O que é que faz mal? O que é que não é? Entendeu? É... E a sua ficção, é tudo de mentirinha. Às vezes, a gente assiste filmes, lê, e a gente tem que saber de ser new, que é certo, que é errado. é muito mais isso. Eu acredito muito nos nossos valores, crenças, que são ensinados quando a gente é pequeno e tudo mais. E eu tenho certeza que, por exemplo, o peso da família, o peso da... dos traumas ou dos não-traumas que a criança tem, que um dia vai virar adolescente, um dia vai virar adulto, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, tem que... O problema não está nisso, sabe? E eu sei que, por exemplo, quem foi criado em uma coisa que não acha normal, por exemplo, relacionamento abusivo, não vai ler o livro e, tipo, achar que é normal o relacionamento abusivo. Até porque eu nem acho que o livro seja um relacionamento abusivo. Porque existe todo um contexto, toda uma história trabalhada, não se apaixona, tipo, já sai beijando ou qualquer coisa do tipo. Fica nessa... Entre o certo e o errado, não tem essa coisa de agressão, tipo, uma arma na cabeça e tudo mais. Então, é isso. Mas eu lidando com os haters, eu até fiz um vídeo sobre isso, as pessoas... Foi bem repercutido. Que eu sou eternamente grata com eles, gente. Porque assim, eu estou dividindo opiniões, estou fazendo as pessoas se refletirem, discutirem sobre algo. É isso que é arte. É para isso. É para isso que é para escrever. ver meninas que não liam começando a ler, porque aí viu alguém falando mal. Peraí, deixa eu ver como é esse livro. Bate aquela curiosidade, aí foi. Então, assim, eu sou eternamente grata, meu vídeo era sobre isso, eu ensinando o pessoal a lidar com os haters. Porque assim, primeira coisa, não é pessoal. O que não é pessoal? Se tivesse... A Maria tivesse escrito o meu livro, ela receberia o mesmo comentário. Então, tipo, não é sobre mim, né? E, tipo assim, sabe quando é o corpo ou qualquer coisa? Se outra pessoa tivesse aquele corpo, a pessoa falaria do mesmo jeito. Então, assim, não é sobre a minha alma, sobre quem eu sou, sobre meus valores e princípios. É isso. E aí a pessoa fala o que ela enxerga no mundo. Então, assim, quando a pessoa fala, meu Deus, mas ela acha que o mundo está acabando, acha que o mundo é horroroso, eu não. Eu só conheço gente maravilhosa, só vejo notícia boa, só... Porque eu sei que tem gente mal, mas sempre vai ter, entendeu? De 99% do mundo é bom, e é ótimo. Eles são pessoas boas, são pessoas que cuidam, né, da família, que fazem tudo certo. Então, 99% das pessoas do mundo podem ter certeza que são ótimas. E aí, a pessoa tem algo ruim dentro dela, tem algum trauma, e ela quer descontar lá nos comentários. E a outra coisa que eu tinha falado é que eles estão ligados com sucesso. Não existe nenhuma pessoa que fez algo que deu certo, muito certo, sabe, algo de sucesso, que não tenha recebido hate. Qual dos livros mais famosos foram o quê? Muito criticados. Escritores que têm muitas leituras foram o quê? Criticados. Sabe tudo? Você acha que quando o... O cara que inventou a lâmpada foi inventar a lâmpada, todo mundo... A família dele super apoiava, deveria achar que ele era um doido. Então, sabem tudo na vida. Então, é isso. As pessoas costumam se espantar com pessoas que fazem algo diferente do que elas não estão acostumadas. Stephanie. Acho que o mais difícil é passar todas as ideias para o papel. Às vezes, com muita eufórica. Por isso, antes de escrever mesmo, passo as ideias para o meu diário durante o processo criativo. O mais fácil é depois o processo criativo, quando você já descarregou todas aquelas ideias. então, fica mais fácil escrever. Sim, exatamente. Roteiro, antes, anotar, tudo, criar a história. É isso mesmo. Muitas das críticas são apenas pessoas que não têm a mesma coragem que você, amiga. Sim. Obrigada, Elisa, pela parte mental. Bom, gente, tem mais perguntas? Manda aí. Eu vou chamar o Alcino Miller. Pode me falar. Então, Alcino. Letícia, o pessoal que imprime o teu livro, eles têm uma cota mínima. Você tem que comprar, pedir para imprimir 100, 200, 1.000 ou 10. Isso não importa. E outra coisa, você tem algum compromisso com a norma culta ali no teu livro ou não? A variação linguística, alguma coisa? Você podia falar alguma coisa sobre isso? Bom, primeiramente, o meu... A WeClap, ela, sim, o primeiro livro, um livro, eu acho, você pode comprar. Porque, assim, tem o preço que você põe, o preço que é para vender e o preço que você paga de custo. Então, normalmente, a gente compra um livro, que é até esse, o meu, no caso, que é para ver se deu tudo certo, se a cor ficou certa, se dentro ficou tudo certo. Tinha alguns erros, que, tipo, eu não acho agora, mas que aí eu arrumei para imprimir para o que coisa. eu acho o pacote mínimo, assim, para você comprar 10, eu acho, que é melhor assim. Oi? Oi, Soraya. O lote é 10 mesmo. O lote é de 10. Aí é 10, né? O lote da WeClap é 10 livros. Aí depois você compra 10. Mas é bem simples, porque, gente, 10 livros, sua família já consome, né? Tipo, as pessoas mais próximas de você já acabam consumindo o seu livro. É muito fácil, né? Porque normalmente é isso. Quando você vai nas editoras maiores, que talvez não tenham, tipo, a gente tinha falado dos direitos autorais tão fortes e tudo mais, de você realmente passar tudo para elas, acaba que... Fica muito caro o livro, porque, tipo, você não consegue imprimir, tipo, 100. Porque o valor por cada livro, tipo, fica exageradamente alto. as pessoas não... Acho que nem conseguem comprar. Então... E aí, tipo, para valer a pena tem que ser, tipo, mil livros. Isso é uma coisa que, assim, você fica, vai vender, não vai, e se dá alguma coisa de errado, e todas essas coisas. Então, WeClap, o ótimo é isso. Você compra quanto você quiser e vai. Assim, a partir de 10, mas é simples, né? Porque... E o frete é bem baratinho quando você compra 10, então é bem... Bem legal. A outra coisa era da Norma Makuta, né? O meu livro, o que as meninas elogiavam muito no iPad é que era fácil a leitura. Elas conseguiam ler sem achar difícil, sem ter palavras difíceis e tudo mais. Eu tento, assim, eu não coloco, tipo, tipo, é tô, essas coisas assim, pra, né? Tem as regras ali, não é uma linguagem falada, né? Que a gente aprende no jornalismo que tem a linguagem falada e a linguagem escrita. Então, é uma linguagem escrita, mas eu tento deixar o mais simples possível, até quando eu fui revisar, pra não querer ficar inventando moda e perder a essência, porque a essência dele era que as meninas falavam, nossa, é muito bom ler o seu livro, porque é simples, a escrita flui, não adianta. As meninas com 12, 13 anos, se não tem aquela coisa de leitura desde os 5 anos de idade, aquela leitora voraz, elas não vão conseguir ler livros muito complexos e tudo mais, não entendem as palavras, então, eu tento sempre escrever o mais simples. Eu acho que não tem uma palavra difícil no meu livro, que alguém não saiba o significado, pensando bem. Eu estava lendo ele ontem, acho que... Então, tem as regras, mas nada de... Nada de tô, tipo, pra... Mas eu obedeço as regras sim, porque também não dá. Ok, obrigado. Tassiane, boa noite, Tassiane. Você tem alguma pergunta pra nossa convidada? Um comentário? Parabenizar ela, né? Ela está fazendo uma explanação bem interessante e como ela mesmo falou, acho que a gente precisa cultivar esse ato desde cedo nos jovens, nas crianças. É uma bandeira que eu levanto desde cedo, porque a gente sabe que isso, a gente vai ter gerações e gerações bem melhores de leitores. E dizer pra ela que ela é sim uma referência e que ela tenha que ter sempre esse cuidado, que a juventude que segue ela é uma juventude que não se conecta muito com leitura e a partir do momento que ela começa a olhar pra ela e vê ela como uma referência, uma inspiração, esses jovens vão longe e a gente futuramente terá outros jovens se inspirando em você e quem sabe procuram escritores e escritoras também. Parabéns, Letícia. Ah, obrigada, linda. Obrigada, de verdade. Obrigada, Tassiana. é isso mesmo que você falou. Eu não tinha nem incentivo pra essa leitura porque as pessoas não incentivavam eu ia pra escola e os livros que era pra ler e tudo mais, mas não tinha essa eu amo ler. E só tinha uma menina na minha sala que ia e era muito engraçado, ela terminava a prova e ficava lendo. Eu falava, nossa, gente, como pode? Ela gostaria de ler assim, né? Estava pensando e ela gostava muito e até um momento eu tava postando stories falando, gente, isso é uma coisa que ninguém imaginava porque eu sempre fui mais a menina linda da escola. Eu sentava na frente e tirava só nota 10 mas era assim, aquela menina que se amava e ia maquiada. Então, não tinha esse negócio com a leitura mesmo. Mas até no meu livro, apesar das pessoas julgarem o tema antes de ler, tem muitos pontos importantes que às vezes a gente tem que ensinar de maneira leve, sabe? Não precisa falar, você precisa fazer isso, mas mostra, tipo, os problemas. Ó, não faz isso que não vai dar certo. Ali, dentro do livro mesmo. Eu indico livro de desenvolvimento pessoal, tipo, no livro mesmo, sabe? Tem lá frases de como fazer amigos e influenciar pessoas, fala sobre grandes mentores do sucesso, tipo, Napoleão Rio e tudo mais. Nossa, tem várias coisas assim, porque eram até coisas que eu comecei a ler, né? Depois disso. E, assim, durante o processo de escrita do livro. E é bem legal isso, porque muitas não percebem ou muitas, é, só veem o título e falam, ai, que livro horrível e tal, né? Algumas aí perdidas no mundo. Mas, não vê que, às vezes, a gente tem que vir com essa parte de gerar essa curiosidade pra trazer esse mundo, essas pessoas, pra outro patamar, né? Tem uma menina, a Cris, ela adora livro de desenvolvimento pessoal, de psicologia, ela quer cursar psicologia e é muito legal, porque eu conheço ela, né? Por causa dos livros e tudo mais. E ela não... E ela ama, né? Essa parte, ela nem é do romance e tal, mas ela leu, gostou e foi ler o desenvolvimento pessoal. Então, isso é bem legal, porque eu sei que alimenta muito a mente dela e quem ela vai ser no futuro. E no meu canal, assim, eu faço, né? O marketing do livro e tudo mais e tal, e as meninas vão conhecer o meu canal. E o que eu falo no meu canal? Tudo isso de desenvolvimento pessoal, autoestima, namoro, amizade, obedecer, realizar sonhos, ter metas, objetivos, emagrecendo, sabe? Praticar o que quer, realizar o que quer, qual faculdade tem que fazer, e não sei o quê. Todos esses temas que na adolescência a gente precisa, né? Então, quando eu comecei a fazer live, não era com escritores, as lives que eu fazia era de desenvolvimento pessoal, era desses temas. E aí, só depois, esse ano, no final do ano passado, quando eu publiquei físico, que eu fui para esse tema já de escritores, mas sem muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, porque é uma coisa que eu prezo, que eu sei que é muito, muito importante, porque, gente, meninas que não têm sonho, dá problema. Essa é a verdade. Se a menina tem sonho, a chance dela arrumar uma doença, uma gravidez, ir para o caminho das drogas, a bebida, qualquer coisa, é muito menor. Porque ela vai ter sonho, ela tem meta, ela tem um objetivo, ela tem que fazer. então, as pessoas achavam que eu fazia muita coisa. Ai, como assim, com 15 anos você já escreve? Gente, mas eu gastava, tipo, três horas no meu dia, no máximo, escrevendo, gastando por livro. Tipo, o dia a gente tem 24 horas e as pessoas se assustavam já com isso. Então, eu não parei nunca mais de falar, mas espero que vocês estejam gostando. Mas, é isso. Esse incentivo de forma diferente, gerar curiosidade, para que elas virarem minhas amigas, para eu conversar. A Esté mesmo, eu já dei tantas dicas para ela, né, Esté? Não vou falar nada, é que eu nunca falo, das meninas, mas eu ajudo muitas meninas no WhatsApp, no meu mensage, não só escritoras, mas problemas profundos. E elas falam, ah, eu não sei com quem conversar. Tipo, eu nem conheço elas pessoalmente e elas conversam comigo. Então, é isso. Esse é o foco, não é só fazer livro de romance polêmico e vamos, e ser lida ou, ter dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Ah, Tleti, novamente, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu já assisti alguns filmes onde a vítima, né, ela se apaixona pelo sequestrador. E nesses filmes, o objetivo do sequestrador é fazer a vítima se apaixonar por ele. eu queria saber se no livro que você fez, tem esse mesmo objetivo do sequestrador, que é a vítima se apaixonar por ele. Olha, posso falar um negócio? Sabe esse filme, 365 dias? É esse filme que você assistiu, né? Sim. Eu não sabia, na verdade, eu nem assisti ainda até hoje, eu não assisti o filme. Eu assisti ele e um outro que é Miami, que são dois filmes onde... Ah, eu nem sabia que tinha um outro filme. Sim, não, não na mesma, da mesma saga, de 365 dias. E um outro é... Mas é o mesmo estilo? Sim, nesse mesmo estilo que eu estava funcionando no meu Instagram hoje, aí eu descobri esse filme, fui assistir. E, Nesli, o sequestrador, ele tinha o mesmo objetivo que em 365 dias, que era fazer a vítima se apaixonar pelo sequestrador. Nossa, gente, e você, e olha como você, olha como é isso, né? Esse filme, por exemplo, 365, acho que 90% assim das pessoas que têm redes sociais ou gostam do mundo dos livros ou dos filmes vai conhecer. E esse Miami, né? Acho que é isso que você disse, ele não é tão assim, né? Porque, ó, desde quando que ele é? Você sabe? Eu nunca nem vi, gente. Pelo amor de Deus. Ele é um pouquinho antigo, parece que ele é de 2010 ou é 2012, uma coisa assim. Viu, gente? Olha a diferença do Martin, né? história parecida e tudo mais. Um virou o que virou e outro, é, né? Virou filme e tal, com certeza já é bom, já é importante, mas não na mesma altura do que o outro. Eugênia, Melinda, boa noite, beijos. Porque, até mesmo, porque, assim, em 365 dias, a forma em que ele sequestra a vítima, em que ele trata a vítima, porque ele trata no meio que luxo, né? Já nesse Miami, de 2012, ele sequestra a vítima e paralisa a vítima, tira um... Eu não lembro o que ele tira, parece no joelho da vítima, para ela não andar, para ela poder não fugir. É algo meio que controverso. Ah, não, esse é mais terrível, por isso, acho que não... As pessoas não gostam de terrível. Eu descobri ele, eu não sabia que tinha essa cena, vinha a... Descobri essa cena no filme, no final, ela se apaixona por ele, e... Daí, meio que... Não que ela se apaixona verdadeiramente, eles têm relações, só que aí o objetivo dela, da vítima em si, era conseguir fugir. Porém, infelizmente, ela não consegue fugir agora. Até tem uma atriz que falou que teve que fazer isso, para os sequestradores liberarem ela e tal, até tem uma notícia aí, que sempre que eu ponho o nome do meu livro, aparece a matéria junto, gente. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas então, não, o meu livro não tem isso, porque, gente, 365 dias, quando eu escrevi o meu livro, eu acho que ele nem existia, eu tentei olhar no livro, quando eu fui no shopping, porque eu não li o livro, o 365, e nem comprei, nem assisti o filme, mas eu fui tentar abrir para ver, quando tinha sido escrito, porque as pessoas falam que eu me inspirei no filme, e por isso que eu escrevi e tal, e, gente, não tem nada a ver, eu não conhecia, e nem esse me ame ali, e nem o... o 365 dias, porque ele nem tinha virado filme e tal, eu acho que o livro, pelo que eu entendi, nem tinha sido escrito, mas, acho que ele foi escrito em 2018, assim, que ele bombou lá no país, que até foi gravado o filme, e, só que aí, né, o que acontece? As pessoas acham, mas no meu não, no meu ele não era apaixonado, eles não se conheciam, isso é uma ótima temática, eu deveria ter feito isso, gente, mas, não, o meu é assim, super, tipo, ele briga muito com ele, ele fica dias sem ir lá, ele trata ela bem, sim, tem essa coisa, tipo, de um pouquinho de luxo, mas não, sempre ele brigando, porque, tipo, ele não queria, né, se apaixonar, ele sabia que não, que não podia, que era errado, e, né, que, tipo, olha quem ela era, como que ele ia fazer isso, né, então, tem muito esse conflito de valores, e, e aí, esses filmes estão mostrados bem diferentes, né, o me ame nem, meu Deus do céu, não, nada a ver, não tem nada de, no meu, acho que eu não cito uma arma, né, uma vez, assim, porque, realmente, não tem nada dessa parte de terror, mistério, violência, ação, é super bem mais simples, e no, no 365, gerar, gerou muita coisa do heróico e tal, e isso é uma coisa, até para eu pontuar aqui, que no meu livro não tem, então, quando eu falo que é para as meninas de 12, 13 anos, realmente é, gente, porque, é elas que leem notepad, você pode falar que, não, mas esse livro não pode ser para elas, mas são elas que estão notepad, são elas que leem, porque agora elas têm 15, 16 anos, ou, agora, tem umas que estão com 18, elas leram com 15, então, né, tudo, aliás, se leram com 14 já, né, porque agora eu já passo um ano, então, é bem isso, e não tem, o meu não tem ligação nenhuma com essa coisa de, tipo, ah, eu já amava, por isso que você sequestrar, acho que até por isso, que, tipo, não é abusivo, porque ele sabeu que eu, ele fazia que era errado, mas não, não foi o intuito dele, assim, tipo, fazer mal a ela, quem era a Karina, né, tipo, ou sequestrar, porque ela tinha que gostar de mim, longe disso, fica sempre esse discorde dentro dos dois, né, então, é diferente, e não tem nenhuma cena erótica, nem nada do tipo, até porque eu tinha 15 anos, né, galera, só as meninas notepad para escreverem, a gente estava até discutindo isso num grupo, gente, o povo falando, não, mas as meninas não podiam estar nesses grupos, ou nessas crianças e tal, mas, gente, sinceramente, notepad, mas tem as meninas 90% para adolescentes, como a linda da, que a Elisabeth disse, só dava lendo o comentário da Eugênia aqui, a Lorena da Eugênia, gente, é um amor, ela veio aqui na minha casa, ela já se jogou, e se abraçou, me abraçou, veio no meu colo, foi maravilhosa, melhor neném do mundo, pode falar, quando é que você vai cortar o cordão umbilical desse, me apaixonei pelo meu sequestrador, e iniciar um novo trabalho, já, se você já não iniciou esse novo trabalho? Ai, calma aí, que está muito baixo, pode repetir, por favor? Quando é que você vai cortar o cordão umbilical, que liga ao me apaixonei pelo meu sequestrador, e como é que você vai cortar o meu sequestrador, começar a escrever uma outra loja? Bom, eu já tenho, né, os outros livros, eu tenho, me apaixonei pelo meu sequestrador 2, né, isso é? Eu tenho o meu crushão Zé Droguinha, que também gera muita polêmica, mas tem um porquê desse nome, tipo, é muito importante, um dia eu conto sobre ele aqui, vocês vão ver, e o Eu Não Quero Príncipe, que eu escrevi em 2019, eu, ele é um livro, é um, ai, Sté, não conta os spoilers que eu te dei, socorro, ou Eu Não Quero Príncipe, eu vou contar dos dois, vai, o meu crushão Zé Droguinha, primeiro, gente, o Zé Droguinha, é aquela pessoa, se você pesquisar na internet, você vai achar, se acha por usar drogas ilícitas ou não ilícitas, que adolescente, você não conhece, você não conhece, você conhece, que não se acha por quando bebe, gente, o que eu mais tinha na minha sala, eram adolescentes que bebiam e que fumavam, e tinha alguns que usavam drogas, assim, numa escola cristã, em particular, então, com 20 alunos na sala, então, sim, gente, isso é uma realidade, as pessoas se assustam, mas, tipo, mano, se tinham os quatro meninos, eles eram meus amigos, então, tipo assim, era muito fácil, eu não tenho nenhuma ligação com isso, mas seria muito fácil eu ter, tipo, qualquer relacionamento com eles, e eles eram droguinhas, né, porque consumiam drogas até mesmo, e outros que pelo menos bebiam, né, então, e se achavam, por isso que é o mais importante, eles se acham, porque fazem isso, então, tem essa grande questão, e às vezes as pessoas veem o título e não entendem, né, mas tudo bem, faz parte aí do meu trabalho, e aí, olha outra coisa importante, as minhas amigas da sala, não amigas grudadas, mas as meninas da minha sala, começaram a ler esse livro, porque elas falaram, nossa, você se inspirou na nossa história, brincaram, porque era isso, era o tipo de menino, e elas saíam, então, tipo, ali, né, numa escola cristã, numa escola particular, que às vezes a gente acha que tá longe, e algumas pessoas até mais velhas, me digam, vão falar, nossa, como assim, você apaixonou a usar droguinha? Gente, tá muito fácil isso, tipo, muito perto, e elas, não que isso tenha acontecido comigo, nunca aconteceu, mas é um fato, e aí, elas começaram a ler meu livro, porque elas, ah, elas se inspiraram, elas se inspiraram na minha história e tal, e elas leram, então, tipo assim, meninas de 17, 18 anos, né, que não liam, que não gostavam de ler, mas que estavam lendo, porque gostaram do tema, então, é isso, né, e, então, era até engraçado, elas gostaram do tema, elas falavam na escola, e eu ficava, tipo, morrendo de vergonha, mas era isso, e, né, e aí foi, e a minha coração, é a droguinha, assim, a Cristal, ela é filha de um delegado, os pais dela, tem aquele conflito que eles estão se separando, o irmão mais velho dela largou a faculdade de medicina, pra ser muso, e os pais, tipo, começou uma guerra no casamento depois disso, então, ela se vê a responsável por, tipo, manter todo mundo bem, então, ela faz tudo certo, tudo perfeitamente, porque ela quer que tudo seja, que, tipo, tudo mantenha, e aí, ela já gostava do Vitor Gomes, no passado, quando eles eram pequenos, mas eles nunca tinham tido contato, e ela vai numa festa com a amiga dela, e conhece ele, e, ele começa a ver que, nossa, essa menina é diferente, e tal, e ela queria fazer medicina, ou não queria tanto assim, porque o que ela queria de verdade era ser cantora, mas ela tem um problema, que ela tinha largado essa carreira, porque quando era criança, porque se sentiu culpada, e tal, pela morte do avô, então, tem toda essa resolução, né, e tem, fala sobre Deus, fala sobre escolhas, sobre, não, você não é culpado sobre as escolhas dos outros, você não é responsável, e tem muitos adolescentes, muita meninada, que sejam realmente responsáveis, os tempos que aprontam todos para os pais, para chamar a atenção dos pais, também tem as que querem fazer tudo certo, para manter tudo certo ali, todo mundo fica certo, ou se culpar, né, pela separação dos pais, tudo mais, e até as meninas da minha sala, se, se sentiram, né, foram a ler o livro, então, é bem legal isso, e o Eu Não Quero Um Príncipe, é da Safira, é do século XXII, ele é futurista, e é uma monarquia, ai gente, a cachorra da vizinha começou a latir, não, não tem o que eu fazer, é só porque mexeu ali na janela, ô melzinha, viu, ô meu Deus, mas vai, vou continuar falando, tá gente, se tiver demais, acho que ela parou, socorro, socorreram ela, a U Eu Não Quero Um Príncipe, então é da Safira, século XXII, uma monarquia no Brasil, gente, você imaginou uma monarquia no Brasil, eu adoro isso, e a Safira é uma menina, que vai completar 18 anos, ela é princesa do Brasil, e ela cresceu viajando o mundo, ela cresceu tendo ideias inovadoras, ela estudava em casa, ela estudava o que ela queria, ela tinha que ler muitos livros, e ela tinha um modo diferente de enxergar o mundo, ai, isso é sério, que bom, e a Safira é amável demais, gente, ela é carinhosa, ela é tipo, que vai, assim, nossa, ela é demais, ela quer mudar o mundo, e ela quer lutar pela liberdade do povo do Brasil, porque ela fala, esse povo não é livre, eles se contendam com qualquer coisa, e, nossa, ela fica muito brava, e com as coisas, e tá chegando o aniversário dela de 18 anos, e é tipo um rito, é muito importante, tem a, desfile dela, toda aquela coisa, monarquia, imagina uma monarquia no Brasil no século XXII, gente, ai, linda, lisa, e, gente, ai, é isso, a Safira é amável, e ela vai conhecer, né, um misterioso, ai, ela sai disfarçada do castelo, ela sempre faz isso, ela sai no carro disfarçada, ela sai coberta de um lenço, né, e tudo mais, e ela conhece o David, e ela fica, né, e ela fica, só que ela não pode, né, escolher ele, porque ela fala, né, que ela não quer um plebeu, mas ela também não quer um príncipe, também não quer um nobre, porque o nobre, né, vai querer o poder dela, o príncipe, é, né, também quer o poder, quer o dinheiro, porque imagina o Brasil, o Brasil tá muito rico nessa época, e também, né, o plebeu, que quer os dois, né, tipo, ela pode cair num golpe, então, ela não quer ninguém, né, ela é, tipo, desesperada, e ela queria um romance normal, ela queria, só que tudo era muito, porque ela era a Safira, todo mundo conhece ela, e outra, uma coisa importante, os olhos dela são as do Safira, então, todo mundo sabe que é ela, porque ela é ela, então, é muito, pois, ela tem que se manter, e ela não quer ir pra universidade interna na Alemanha, e os pais dela querem que ela vá pra universidade interna na Alemanha, porque é uma coisa da monarquia estudar na universidade interna na Alemanha, e, ela tem todo esse negócio, todo mundo acha ela perfeita, inspiradora e tudo mais, e ela fica, tipo, vivendo esses dilemas, que é muito legal, as meninas gostam muito, e eu gostei muito de escrever, ah, gente, eu nem sei se eu comentei muito do livro, deixa eu ver quem mais, ser escritora e ainda estudar no ensino médio é engraçado, eu morro de vergonha, porque todo mundo sabe o que eu escrevo, assim, Lisa, é isso, tipo, as pessoas nunca me zoaram, sempre me zoaram por ter canal no YouTube, querer ser blogueira e tudo mais, mas por ser escritora não, até porque os professores me elogiavam muito, né, então, acho que eles falam também assim, mas, nossa, o livro do meu crush, a gente não é droguinha, causou na escola, porque aí eu já tava no terceiro, acabou que no primeiro, quando eu tava escrevendo o livro, me apaixonei pelo meu suficiador, tava no primeiro, antes no médio, e eu saí da escola, e voltei dois, três meses depois, e aí, acho que não teve essa coisa, de estar escrevendo e tudo mais, né, mas é, mas é bem assim, eu falei, né, a minha professora, tem a Jéssica, amiga maluquinha, tem a Ana, tem a Bia, as it girls do ensino médio, tem a Lu, gente, quem é a Malu? A Lu é a babá da Karina, que cuida dela, tem a mãe da Karina, o pai da Karina, que é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que dá conselhos, aquele tio, que você fala, ai meu Deus, eu adoro ele, como ele cuida da vida dele, e tal, e tudo mais, assim, não da vida dele, falei no sentido errado, mas, que ele, sabe, você vai pedir o conselho, ele é super, ai amigo, é muito legal isso. Bom, gente, falei, 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 espero que vocês tenham gostado. Pessoal, são nove horas, nove horas e oito minutos, alguém que não fez pergunta, ou que fez, e quer novamente, perguntar algo novo, para a Letícia, que vontade. Ai, a Lissa quer. As nossas amigas, Hortência. Fala. Boa noite, Hortência. Boa noite. Oi, Hortência. Letícia? Oi, pode falar, Lissa. Oi, uma pergunta, bem rapidinha. Calma aí, quem vai falar? Hortência, a Hortência não vai fazer a pergunta. Deixa a Hortência falar, calma aí, Lissa. Boa noite, Letícia. Primeiro, parabenizá-la pela publicação, pela história, pela construção. sou estudante de letras aqui na Universidade Estadual do Maranhão de Caxias, então tenho muito esse contato com a escrita, com a literatura, gosto muito. Também, como você, não fui uma leitora, não comecei a ler em tenra idade, ou não tive esse contato, esse contato, assim, precoce com a literatura. Tive um contato tardio. Muito por conta de professores que não me incentivaram, e aí, como você não tem a tendência, como você não conhece, então você não tem como criar um gosto e criar um hábito. Então, mas eu tenho algumas perguntas. Você, enquanto escritora, Clarice Lispector, ela dizia que essa coisa de escritor, lhe impunha um rótulo. Então, eu gostaria de saber se você sente o peso, se esse rótulo, em determinado momento, ele pesa ou não. E também gostaria de perguntar qual você considera a maior virtude do seu livro, quais suas influências na escrita, e se você tem, se você almeja uma função social com o seu livro ou apenas escrever, você vê a escrita como satisfação pessoal, ou também como meio de discutir problemáticas sociais, como meio de transfigurar a arte, como um meio de discutir as modelas sociais que tanto nos atingem. E gostaria de saber também se você, quando não escreve, você sente uma espécie de morte, digamos assim. Calma aí, amiga. Deixa eu responder, eu já esqueci a sua primeira pergunta. Tá certo. Calma. Eu falo assim também porque senão eu acabo esquecendo. Então, eu posso perguntar calmamente. Mas vamos lá. Calma, vamos lá. A primeira pergunta. Qual que é? Foi ótimo. Olha, eu acho que você escreve muito bem, você fala muito bem. Adorei as suas perguntas. Bom, deixa eu só falar uma coisa da Clarice Lispector, né? Que se coloca um rótulo. Eu acho que às vezes é uma coisa assim, eu adoro receber parabéns, mas é uma coisa que, por exemplo, as pessoas me dão parabéns, né? Por estar escrevendo um livro, até quando eu já estava escrevendo, ou por ter publicado o livro, ou por ser escritora. E, tipo, ninguém dá parabéns por uma, sei lá, nutricionista ser nutricionista, né? Ou, tipo, às vezes professoras, as pessoas até dão, né? Tipo, porque sabem que é um peso muito grande. Mas, tipo, tem muitas profissões que as pessoas não dão parabéns por você ter aquela profissão. Então, realmente tem uma, tipo, parabéns, um, meu Deus, você vai mudar o mundo, meu Deus, você escreve um livro. E eu fiz muito naturalmente. Então, fica meio, tipo, perdido aí o quão isso é importante, porque pra mim era muito natural. Mas é bom ser importante, já, né? Continuando aí na sua pergunta. Porque, assim, você pode fazer algumas coisas. O livro me traz uma coisa que, por exemplo, eu tenho influência mesmo nessas pessoas. Eu não falei, as minhas vão ler meu livro, depois vão conversar comigo, vão ver meus vídeos, vão dar conselho. Então, realmente, cria essa coisa de influência. Então, eu acho que é importante. Acho que dá pra eu usar muito, assim, na minha carreira, por exemplo, como, tipo, passo a passo, né? Tipo, não só a escritora, mas realmente com cursos ou com coisas que vão ajudar as pessoas realmente e tudo mais. Então, isso é bem legal. O que mais você tem que perguntar? Ah, sim. Sim, sobre... E em questão de comportamento, você percebe também que as pessoas lhe olham diferente? Tipo, ah, escritora, fala desse modo. Ah, escritora, deveria ter esse comportamento. Se há esse olhar preconceituoso. Se você percebe esse olhar. Na verdade, não, assim. Eu não sei. Não tinha. Igual eu tinha até comentado que os... As pessoas sempre me parabenizaram muito. No YouTube, as pessoas zoavam, vão fazer a live, ou como é meu comportamento, assim, na internet, fazendo stories. Mas de escrever, não. Aí também entra aquela coisa. Até na faculdade, os professores apoiam muito, falam muito disso. Então, eu não sei o quanto as pessoas não falam ou não olham, porque sabem que, tipo, a autoridade ali apoia. Ou se simplesmente não falam. Mas eu sempre recebo muito parabéns e tudo mais. Pela parte da escrita. As outras coisas, de fazer live, de gravar TikTok e tudo mais. Que faz parte de quem eu sou também, aí sim. Mas de ser escritora, não. Preconceito, assim, não. Mas muitos elogios, né? Ao contrário. Coloca num movimento de evidência, né? Certo. E você, enquanto jornalista também, porque jornalista tem esse olhar muito voltado para o social. Você encontra na literatura... Você vê a literatura enquanto um lugar, um espaço para discutir essas questões sociais? Ou você escreve apenas como satisfação pessoal? Ou você acha que dá para mesclar as duas áreas, as duas perspectivas? Olha, jornalismo é uma outra coisa que a gente recebe muito parabéns por fazer. As pessoas ficam muito felizes. Que, sabe, assim, tipo... Nossa, você faz jornalismo. Tipo, não é nem medicina, né? Para falar que foi difícil entrar ou qualquer coisa do tipo. Então, as pessoas olham com muita admiração. Mas tem um jornalismo, assim, que é jornalismo literário. Ai, como que ela... Eliane Brum chama? Ela escreve muito. É um jornalismo mais voltado para a história. É uma história. E quando eu tenho que ler algum livro na faculdade, eu já... Tipo, sobre jornalismo, eu leio dela. Porque, tipo, eu gosto. É tipo, ah, ela vai escrever sobre o cara, vai escrever sobre tal fato. Mas ela dá um personagem, dá tempo, dá espaço, traz a vida, traz... Sabe, essa coisa bem de livro mesmo. Até que chama jornalismo literário. E ela é muito boa nisso que ela faz. E é muito legal ver esse olhar dela. Ela é bem social. Então, tem algumas coisas, tipo, ah, de notícia bem triste. Aquele drama que o jornalista faz um pouco. Mas é legal, assim, ver esse jornalismo literário. Eu... O último livro que eu escrevi, eu estava no primeiro ano da faculdade, né? E aí foi esse Eu Não Quero Príncipe, da Safira. Eu não sei o quanto eu pude ligar já por estar fazendo jornalismo. Mas, assim, o livro, quando eu comecei a escrever, era só uma satisfação pessoal mesmo. Acho que até hoje eu faço porque eu quero. E aí eu vejo que pode ter discussões, sabe? Tipo, às vezes eu estou lendo e eu, nossa, olha que tema legal. Ou olha que genial a frase que eu coloquei aqui. Ou, por exemplo, uma coisa assim que pode parecer até boba. Mas no meu livro, a Karina chama ele de Leonardo até um tanto momento. Quando ela percebe que ela realmente gosta dele, que realmente, tipo, o coração dela bate mais forte por ele, ela começa a chamar de Léo. Então, tipo, tem uma divisão ali, sabe? De, tipo, até na escrita do livro, sabe? Tipo, comentou o Leonardo e ele depois vira comentou o Léo, porque, tipo, muda. Então, tudo tem essa... Essa coisa que você pode discutir. Então, eu faço o jeito que eu quero. Não fico, ah, alguém vai criticar, alguém vai falar alguma coisa. Ou tá errado, tá certo. Não, eu faço como eu quero. E acaba que tem. Porque tudo tem uma discussão social, sabe? Todo comportamento acaba tendo uma discussão social. E como eu falei, como eu optei por esses romances diferentes que as pessoas não estão tão acostumadas, assim, né? Tipo, do meu coração da linha. Ou as pessoas já vêm, às vezes, olhando com esse olhar ruim. Ou me apaixonei pelo meu sequestrador. As pessoas... Já é uma discussão, né? Porque tantas pessoas que julgam, né? Tipo, já olham com esse olhar horrível sem nem saber. E dentro, né? Por que aquela pessoa é assim? O que tem a ver o abandono dos pais? Ou a família de perdida, não sabe como cuidar, não faz nada pra melhorar? Ou como entra, né? No mundo do crime e tal. O que que leva? Então, tem muitas coisas pra ser discutida. E coisas normais, né? De adolescente, tipo, a Cristal queria fazer medicina. Ela achava. Mas, na verdade, né? Ela queria ser cantora. Ela sabe, no fundo do coração dela que é o que ela queria fazer. Mas ela não fala isso, né? Ela faz cursinho pra fazer medicina. Ela fala tudo que ela vai fazer medicina. Então, essa imposição, né? Tipo, não fazer o que quer porque vai agradar melhor os pais ou qualquer coisa do tipo. Então, sempre tem uma discussão legal. Qual era a sua outra pergunta? Entendi. Obrigada. Eu gostaria... Como você fala, menciona que não tinha, assim, não era uma leitora voraz, uma leitora assídua. Eu gostaria de saber se você acha possível escrever uma obra consistente, uma obra robusta, sem essa bagagem de leitura, só com nossa leitura de mundo. ou se você acha que o processo criativo ele passa também por uma bagagem de leitura, se há necessidade. Não, eu acho que, assim, eu não era voraz, não era aquela menina que ia considerar ficar sentada escrevendo o livro, não era, tipo, ratinho, né, de biblioteca, assim, né? Mas precisa, tipo, uma bagagem, assim, não do mundo, mas, assim, não só do mundo, tipo, experiências que eu vivi. Educação boa, gente, faz muita diferença, assim, a escola, o que é lido na apostila, sabe, como é dada aquela aula de português ou de qualquer outra coisa, sabe, os meus resumos no primeiro ano do ensino médio para a prova tinham 5, 6 páginas, o resumo, então, eu tinha que ler tipo 40 páginas na apostila, então, assim, tem essa leitura, né? Muito mais forte eu sei disso do que em algumas outras escolas. Então, tem essa coisa, educação faz parte, é, eu tinha, eu ia para a igreja, né? Então, acabava lendo a Bíblia, tinha o hábito de ler a Bíblia, tipo, capítulo, a gente participava de desafios e tal, tinha vontade, de ler a Bíblia inteira, então, são coisas, assim, que às vezes a gente não percebe, mas que faz diferença, assim, o quanto você assiste de filmes, o quanto você lê alguma coisa de, nem que seja na escola ou algum livro, você tem que ter algum contato, sabe? Porque você tem que expressar as suas ideias, mas não ficar, tipo, ai meu Deus, será que eu estou expressando as minhas ideias bem? Não, de acordo com a bagagem que você tem, eu acho que você pode tentar, assim, talvez não fique o melhor livro do mundo, mas o importante é começar. Você senta, começa a escrever, e aí o que saiu, saiu, sabe? Às vezes você começa a escrever textos, não precisa começar a escrever num livro de 60 mil palavras, por exemplo, é, eu acho que está quase 80 mil, na verdade, mas você pode começar fazendo alguma coisa, sabe, que você realmente gosta, e aí depois você vai encaixando a leitura aí na sua vida, porque é importante, assim, para você aprender a imaginar a leitura, na verdade é muito importante por isso. Ótimo. E uma última pergunta, só para não monopolizar aqui o espaço, o que você destaca, assim, qual é a maior virtude que você considera do seu livro? Qual é a maior virtude? Olha, eu, obviamente com 15 anos, eu não escrevi com esse intuito, não pensava nisso, porém, depois que eu escrevi, vi como era, eu decidi levar essa curiosidade das pessoas não quererem ler, mas espera, se vê ali, da banca, ou se vê ali no Facebook, ou se vê, sabe, na livraria, ela vai olhar e vai querer, né, tipo, vai falar, nossa, é diferente esse título, o que que leva, né, um leitor que não, um leitor que não é leitor, mas que pode começar, então, eu acho que a maior virtude é essa, é não ser um livro difícil, é não ser um livro, é, que as pessoas não consigam ler, é um livro bem fácil, é para ser lido, sabe, foi escrito realmente para ser lido, acho que uma grande coisa do Outpad é isso, você escreve ele já para ser lido, então, assim, ele já está lido, você já escreve e já posta, ele já está sendo compartilhado, né, as pessoas já estão lendo, então, tem muito isso, então, é isso, ele, a virtude é que ele pode levar essa leitura para as pessoas que não gostam de ler, para a maioria, gente, até minha avó, de 84 anos atualmente, 85, eu acho, não sei, mas 80 e poucos anos, ela leu o meu livro, no Outpad, gente, juro, ela baixou o Outpad e lia no Outpad, em 2017, sério, e ela já leu, esse daqui, eu tanto que eu pesco a letra maiorzinha, assim, eu queria ter certeza que ela ia conseguir ler, porque tem muitos livros que ela não consegue, porque às vezes dá problema na visão dela, ela tem que fazer ler, tem que fazer ler, e tal, então, gente, tipo, ela adora o livro, já mandou eu escrever o dois, porque ela quer ler mais um. Ok, parece que a Elisa queria falar, queria falar, o Isabel. Olá, amiga, eu queria saber de você, assim, que como escritora, eu gosto muito de entender, o lugar onde está se passando o livro, mas às vezes eu ainda tenho dificuldade, e quando eu penso assim, no seu livro, me apaixonei pelo meu sequestrador, eu penso que a noção de espaço, durante a leitura, ela tem que ser bem gravada, para o leitor ter uma noção do que está se passando, e às vezes eu tenho dificuldade de escrever cenário, de escrever espaço, e aí às vezes as pessoas sentem essa dificuldade de encontrar o ambiente nos meus livros, sem muita ação, mas sem menos descrição, e eu queria saber qual é o seu processo, você se imagina naquele ambiente, você está, não sei, como que você consegue ver, com palavras, o ambiente, cenário e lugar? Nossa, é verdade, eu e amiga, tudo bem? Ô, Elisa, nossa, isso é uma coisa, é verdade, assim, algumas pessoas falam, ai, é muito descritivo o seu livro e tal, no começo, mas eu vejo necessidade de ser descritivo, porque, tipo, como a pessoa vai entender, às vezes a gente quer imaginar qualquer coisa, mas tem pessoas que gostam de ler realmente o que está acontecendo, sabe, tipo, tem gente que acha isso importante, eu acho bom dar assembly, ambientalização para os personagens e tal, eu não fico falando sempre, eu tento colocar simples, assim, se fosse o lugar for muito importante, por exemplo, quarto da Karina, ou banheiro da Karina, é importante, porque é ela, tipo, é sobre ela e tal, então, tipo, aí tem mais detalhes, e por exemplo, quando, ai gente, um spoilerzinho, né, quando a Karina volta para a casa dela, ela, olha, e aí ela vai detalhando as coisas, então, eu consegui pôr nisso, tipo, o importante para ela, como ela volta, ela fala, nossa, eu tinha me esquecido, como o banheiro era assim, 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 como o quarto era assim, como o banheiro, tinha o cheiro e disso, então, ela narra essas coisas, então, eu coloquei isso, como o meu livro, aqui a Karina sempre está narrando, tipo, algo novo, né, igual você falou, tipo, tem sequestras, então, tipo, ela chega no lugar de sequestras e narra como é o lugar, mas eu tento fazer uma coisa simples, eu acho que às vezes a gente se perde, porque a gente quer fazer, tipo, uma coisa muito, narrar a cor da parede, do detalhe da porta, e eu não sei o quanto isso tem necessidade, sabe, que é isso, é só, amiga, tudo bem? Está me ouvindo? É só a necessidade de, como a gente pode dizer, da gente realmente, a gente quer escrever, e na verdade não precisa de tudo isso, sabe, de grandes detalhes, mas tem que tomar cuidado, e você acha que as pessoas se perdem mesmo no seu livro? Você não consegue escrever nem um pouquinho? Não, eu consigo, assim, não se perder de não saber onde está acontecendo, mas às vezes eu só coloco, está no lugar, mas eu não descrevo, as pessoas, pelo menos, que leem no Wattpad, me falam que querem saber, cheiro, tom, cores, essas coisas, e às vezes eu acabo não descrevendo isso, mas eu estou tentando tomar cuidado para descrever mais o ambiente. Mas às vezes é entender o seu público e conseguir pôr aqueles ambientes, porque eu não narro o quarto da Karina, por exemplo, no começo do livro, entendeu? Eu vou narrar depois, porque vai fazer mais importante do que eu narrar no começo, entendeu? Porque já está cheio de explicações de a lua é assim, o pai da Karina é assim, a cozinha é assim e tal, fica meio perdido, o uniforme é assim, então tem várias coisas que são importantes, mas eu narro quando é importante, tipo, não narro sempre, mas às vezes você tem que entender o seu público, Lisa, ou o seu público provavelmente não é o mesmo do meu livro, então o jeito que as meninas querem ler um livro não é o jeito que elas querem ler o outro, tipo, são pessoas diferentes normalmente, e às vezes você tem que entender um pouquinho, tipo, acrescentar mais um pouquinho, o meu eu tive que acrescentar mais cenas de romance, porque é o que elas queriam mais, e às vezes o seu elas querem sentir esse, porque, por exemplo, no livro de Crepúsculo, eu adoro ler o do Edward, um novo livro, Midnight Sun, ele narra muito, 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 e eu gosto, muitas pessoas não gostaram, mas eu gosto de ler essa narração, e eu acho que fica importante, porque ele é um vampiro, como ele enxerga, então eu acho que ali no contexto tinha toda aquela importância, mas nos outros livros, eu não sempre ficam narrando, não, eu leio muito romance de época, amiga, e não ficam narrando desse jeito, não, mas talvez seja isso, as pessoas também sempre vão falar um pouquinho, tá, Liza, ficar ciente disso, que elas vão falar um pouquinho, então, tipo, você pega ali, dá uma aumentadinha quando você acha necessário, mas vai do seu coração, amiga. Ok, mais alguém quer fazer uma pergunta? o Júlio Deus parece que escreveu uma pergunta aí, alguma coisa? É o Cádio? Pode falar? Assim, eu, não é meio que uma pergunta, isso, uma descrição, um livro que eu li, que tem, realmente tem isso, que a Letícia falou, né, que tem tanto a narração, quanto, uma cena romântica, quanto a descrição de tudo que está ali, né, que o livro que eu li foi um livro do Stephen King, que é um livro de contos, que, se eu não me engano, porque faz um tempo que eu li ele, ele ainda está aqui, mas faz um tempo que eu li ele, ele tem dez contos, e nesses dez contos, o Stephen King, ele, ele mistura, todo, mistura vários tipos de contos, por exemplo, no primeiro conto do livro, ele tem uma cena mais romântica, mas, como eu posso dizer, mais bela e a fera, tem muito isso, já no, no meio do filme, no meio do filme, eu já estou misturando filme com livro, no meio do livro, ele tem, mais esse terror, já lá para o final, tem esse assunto, que tem no livro, da Letícia, que é o sequestro, da vítima, eu amo esse livro, o ruim, o porém, é que eu não leio, só li ele o quê? Duas vezes, eu ainda pretendo ler ele novamente, porém, já tenho outros livros, na minha frente, para ler, mas é isso. Nossa, mas é isso mesmo, porque, ó, a gente, é tipo, cada um, você tem que, o que que cabe naquele contexto, sabe? No da Safira, né, que é o Não Quero Príncipe, é do Sáculo XXII, é importante narrar como está o mundo, sabe? Como são os carros, os celulares, é o que a pessoa espera, como está o governo, por que virou monarquia, por que que... Para a pessoa, exatamente, para a pessoa poder se sentir ali. Sim, exatamente, e aí é importante, tipo, no da Karina, não é importante eu ficar narrando como é o celular, porque, tipo, ou o carro, sabe? Eu falo no máximo o modelo do carro, porque tem até a ver com elite e tal, então, né, tem a ver com essa coisa luxuosa. Mas, por exemplo, no da Cristal já, aí não tem narração, sabe, do carro, ou de como é, várias coisas, porque é uma pessoa muito mais normal, que dá para você encaixar em mais lugares, então, tem essa, essa coisa. Ah, a Liza é linda, maravilhosa, vai sair. Ô, Liza, só uma coisa que você tinha falado, que bom que seus professores, seus colegas tinham comprado seu livro, e ninguém dá parabéns, vão para o bibliotecário, as pessoas escolhem copas, a maior vão para o Brasil, e, tipo, é, é isso, sabe? Então, existe realmente um peso de, tipo, ah, escritor, jornalista, porque as pessoas realmente aplaudem e gostam, mas só, só dando tchau para a Liza, beijo, Liza, te adoro. Ó, e aí é só respondendo a sua pergunta, então, tipo, em cada história, meio que vai tendo isso, sabe? Tipo, você tendo essa, o que narrar nessa história, o que é importante, o que não é, eu acho que, por exemplo, assim, se não me falha a memória, né? Porque são livros, vários livros, tipo, no livro da Cristal, quase certeza que eu nunca narrei, tipo, como é o quarto dela, entendeu? Porque é um quarto mais comum, é o quarto de uma menina, e tudo mais, assim, comum. Mas a da Karina, cabe no contexto narrar como é o quarto dela, ou a Safira, cabe no contexto falar como é a roupa dela, né? Porque, ou, por exemplo, da Cristal, quando ela vai na festa, ela se veste com calça, camisa, toda, como se estivesse indo para uma reunião de advogados, porque ela se vestia assim, ela enxergava que tinha que se vestir assim, então, cabe naquele contexto narrar a roupa dela, não precisa narrar, tipo, ela está dentro da escola, narra a roupa, todos os momentos, narra, e essas coisas, né? Então, em cada livro, em cada contexto, tem um porquê ali, que é natural, às vezes, né? Tipo assim, vai, conforme você vai escrevendo mais, você vai criando uma naturalidade, mas tem bem isso. Deixa eu só ver a pergunta que estava aqui no chat, é, pergunta aleatória aqui, se for escrever um capítulo, é mais que eu recomendo escrever um capítulo a cada dia, ou dando espaço maior na hora de escrever o próximo capítulo? Bom, eu escrevia mil, doze mil palavras por dia, quando eu estava escrevendo, eu me apaixonei pelo meu sequenciador, eu escrevia mil, doze mil e já postava no Wattpad, porém, o, no livro físico, vai, uns cinco capítulos do Wattpad, A, B, C, A, B, C, D, E, é, uns seis capítulos do Wattpad, uns cinco, vai, dá um capítulo do livro físico, então assim, você não tem que escrever, realmente, como um livro físico, mas tipo, umas mil palavras por dia, pode escrever tranquilamente, é bem legal você fazer isso, porque você não se perde, a energia assim, tá a mesma, e você termina logo, sabe? É, não assim, é desesperador, mas, você tem essa regra de escrever, porque senão você fala, vou escrever quando estiver inspirado, e aí demora, aí você se perde, aí você desiste, aí você nunca tem tempo, então é bom ter uma regrinha para escrever todo dia, isso é bem legal, eu sempre ensino. Mais perguntas, galera? Ah, deixa eu ver aqui, às vezes me pergunto, eu te dou muita descrição. Enquanto a escrita, você acha que é difícil, não sei se você respondeu essa pergunta, mas você falou, coisa que se a gente pensar, se a gente pensar, se esperasse no momento certo, no momento de inspiração, para escrever, não vai produzir muita coisa. Eu queria saber o que você acha, é árduo, é fácil, difícil escrever? Alguém já perguntou isso, mas eu queria saber agora de novo, então, de uma outra visão, entendeu? o processo de criação, escrita. Não, assim, como eu estava muito inspirada quando eu escrevi esse livro, eu não fiz roteiro, não fiz nada, o roteiro é assim, no mínimo você colocar o começo, o meio e o fim do livro, as cenas mesmo, o começo, o que é, o meio e o fim, para você saber onde você está e onde você tem que chegar. e você vai colocando algumas cenas, algumas falas importantes que vão mudar tudo, eu tenho, de todos os outros três livros, eu tenho, só do primeiro livro que eu não fiz, porque eu nem tinha experiência para isso. Eu não acho difícil escrever quando eu estou com essa regra que eu tenho que escrever, mas eu acho difícil escrever quando eu não tenho uma regra. Aí eu acho, tipo, ah, posso escrever quando eu quiser, mas assim, quanto mais você escreve, mais você tem vontade de escrever, mais você consegue escrever, fica mais fácil. Então, assim, o livro da Cristal, quando eu estava terminando ele, eu lembro que eu tinha ido cuidar do meu primo nas férias, lá na casa da minha tia. E aí, à noite, depois que ele dormia e tal, a mãe dele já tinha chegado e tudo mais, e aí eu tomava banho e tal, ia para o quarto e eu escrevia uma hora, pelo menos, e já postava, né, no iPad. Então, isso me tornou mais. Era uma história, assim, que no começo eu escrevi muito, depois veio tudo bagunçado, terminando a escola e tudo mais. E aí, depois, eu consegui realmente focar essa uma hora, pelo menos, todos os dias para escrever, porque aí torna hábito, torna mais fácil. É igual, no começo, você começa, a começar são difíceis, mas depois você pega o jeito e vai. Eu respondi a sua pergunta, tá certo? Responde em um contexto diferente do que eu tinha falado, né, para outra menina que tinha perguntado. Foi bacana a resposta. Obrigada. Mais alguém, pessoal, nós estamos chegando a nove horas e cento e sete minutos. Falei. Alguém que queira fazer alguma pergunta, algum comentário? Fica à vontade. Ah, isso que eu estava falando aqui, deixa eu ler. Às vezes me preocupo se dou muita inscrição, meus leitores elogiam, mas eu fico insegura. Às vezes acho que estou dando detalhe demais. Às vezes acho que estou indo rápido demais, é uma confusão. Esté, vai indo, vai escrevendo que está perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. O seu livro cabe descrição, porque não é tipo o dia a dia, sabe? É exatamente isso. O livro que é futurista ou que é fantasia cabe mais descrição quem ele gosta. Mas quem é... Eu não lembro exatamente o livro da Elisa adolescente e tal, mas não tem esse... Esse contexto e talvez as leituras delas gostem mais de... É... Dessas descrições. Então você tem que ir sentindo e vendo o que você está escrevendo, sabe? Agora eu falei, no contexto da Karina, cabe narrar a roupa em alguns momentos. Quando a pessoa está magoada, está indo embora, cabe narrar a roupa se a roupa for importante. Porque, tipo, a Karina faz parte da roupa dela para o sofrimento dela. Então tem isso. Mas, tipo, aquele salvo não faz sentido eu ficar narrando a roupa dela porque, tipo, ela nem liga para isso, né? Então tem várias coisas, assim. Diga, Jorimã. Diga, Jorimã. Uhum. Viu? Viu, gente? É assim. É interessante. É interessante. É interessante isso mesmo. Mas você sabe, eu acredito muito que as ideias surgem, assim, sabe? Para todos. Claro, você não pode ler um livro e acompanhar, mas a ideia, assim, essa energia, tipo, o estudo... Até, Letícia, o fenômeno da verossimilhança, né? Ele está presente em qualquer lugar desse mundo. Sim. Então vai bater por causa da verossimilhança que está presente na literatura. É verdade. Exatamente. É isso mesmo. O meu livro só, tipo, foge, né? Porque, na verdade, o meu, acho que pelo fim, foi escrito primeiro. Acho que eu vou lá e perguntar para a escritora de 365 se ela leu o meu livro no Atipede. Vai que ela leu. Estou brincando. como ela escreveu depois, né? Mas, assim, são contextos diferentes. Dá para ver que é diferente. Ninguém que leu o livro realmente falou que é parecido. Quem leu o título e aí fala, ai, mas não sei uma cópia, mas nem sabe do contexto geral. Porque quem lê sabe que não... Ou quem já leu nunca nem comentou comigo, ah, é igual. Que sabem que já é diferente, sabe? Bom, gente, mais alguém? Não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou Antônia. Tudo bem? Prazer. Prazer. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, assim, quando você começa a escrever, né? Você escreve, assim, você já sabe, já vai saber o enredo da história, assim, o livro todo, assim, de repente, você já sabe todo e já sabe a conclusão, o final dessa história? Como é que acontece, me explique aí? Olha, é muito importante, mesmo eu não tendo, né? Como eu tinha comentado, que eu não fiz roteiro, porque, assim, a gente, escritora, assim, quando vai tendo um pouco mais de experiência, a gente faz o chamado roteiro. A gente tem o começo, meio e fim, e coloca algumas cenas que são importantes ali pro desfecho, pra acontecer as coisas, pra gerar o problema e tudo mais, antes, né, de começar a escrever o livro, quando a gente vai tendo ideia. Por exemplo, eu acabei de começar, mas eu tive uma ideia que, nossa, quando o casalzinho estiver junto, pode acontecer isso. E a gente já escreve, já deixa ali algumas frases faladas que combinam com aquele personagem, como é a personalidade dos personagens. E, apesar de eu não ter isso no primeiro livro, né, que eu nem tinha experiência pra isso, eu já sabia como ia acabar. Então, eu sentava, escrevia, do jeito que eu queria, no dia, tipo, eu não tinha foco nenhum, mas eu sabia como ia acabar. E aí, conforme o tempo, foi criando, tipo, certinho, como vinha. Então, assim, mas eu já tinha todo o contexto na cabeça, de quando é que eu falei, quando surgiu a ideia da história na cabeça, eu já sabia como ia ser os personagens, como ia ser o sepestro e como ia ser essa briguinha e tal. E aí, depois, fui definindo alguns pontos pra encaixar. Então, é muito importante o escritor saber, sabe, porque, igual esse livro, eu me perdia muito, assim, tipo, tem vários, sabe, tipo, desfechos, assim, fica muita coisa acontecendo, os meninos gostam e tal, o final deu certo, mas poderia eu me perder na história ou não dá certo, eu acho que até poderia eu já saber o final, foi mais fácil. Mas tem muita gente que se perde mesmo e não consegue concluir o livro porque sai todo, ou o final fica ruim, sabe, tipo, se perde mesmo. Tipo, no começo, o foco era tal, aí você escreve durante meses e aí depois você vê, meu Deus, o que eu fiz. Mas esse roteiro ajuda muito, então, os outros três livros eu já sabia meio que aconteceu, por que aquilo era importante, qual a resolução daquilo, porque acaba que, se você não tem, muitas cenas são desnecessárias, sabe, pro que tá querendo mostrar a história. Muito interessante, gostei bastante. Parabéns. Obrigada, linda. E esse livro, ele se encontra disponível pra gente comprar, sim? Sim, esse livro, ele tá, né, na Amazon, Shopee, Mercado Livre, todos esses sites, mas a indicação que eu tenho é pra comprar diretamente comigo, acho que eu já até posso falar aqui, né? Pode falar, Tô curiosa, fique à vontade. Sim, eu faço ele diretamente comigo, porque eu autogravo, eu faço toda dedicatória, com cartinha, se você olhar na minha rede de sociais, eu mostro como eu embalo ele, coloco um brulho e tudo mais, tudo com o nome da pessoa, tudo bem bonitinho, a embalagem é rosa, assim, o envelope, e a pessoa que compra tem direito ao e-book, ao audio-book, ao book trailer, e tudo, esses leitores cadastrados, né, que tem toda essa coisa com o livro físico. Então, o livro físico é diretamente comigo, se você me encontrar ali, você abertura minhas redes sociais, se você me procurar e tal, eu te mando o link, que aí eu converso diretamente com você, e ele tá R$ 49,99 com frete grátis, então, tipo, né, já fica livre, é só isso, e aí tem direito ao e-book, ao audio-book, porque tem muita gente que gosta de ouvir, né, o audio-book, quando você tá lavando uma louça, limpando uma casa, fazendo qualquer outra coisa, dá pra você escutar, e é exclusivo pra esse pessoal, e sou eu mesma que gravo, então, é a minha voz. Obrigada. Ai, meu Deus, já quero comprar. Eu quero também. maravilhosos. Encontra nas redes sociais, sério. Eu vou buscar depois no Instagram. São 9 horas e 44 minutos. Chamaram aqui a Samy e a Gabriele, e a Gabriele, as suas comparações finais, e porque a Chora não tem convidada, a sua explanação. Oi, boa noite. Eu queria falar que, desde muito pequena, eu sou muito acostumada com a leitura, acho que eu comecei lá com os poemas de Vinícius de Moraes, que é um que eu ficava repetindo muito, que era do Maribondo, Maribondo e Furibundo vai mordendo o meio mundo, cuidado com o Maribondo, porque esse bicho...